a sessão de número 38. Para isso, eu peço que os vereadores fiquem de pé, para nós possamos rezar o Pai Nosso. Para nós possamos rezar o Pai Nosso. O vereador Fábio Antônio, o vereador José Amauri, o vereador Celcinho, o vereador Pedro Graça, o vereador Saulo Correia, o vereador Ailton Batista. Está em discussão a dispensa da leitura da ata da sessão do dia 10 de agosto. Os vereadores que concordam com a suspensão da leitura da ata permaneçam como estão. Aprovado. Peço que a vereadora Fabiana Vasconcelos conduza ao plenário o senhor Carlos Magno e a secretária Ana Paula. Irão fazer uso da tribuna. Por favor, a vereadora Fabiana conduza ao plenário. Rita, por favor. Daqui a pouco o senhor vai... Só a gente fazer uma leitura daqui. Leitura de ofício correspondente. A vereadora Fabiana, por favor. Boa noite a todos. Boa noite, vereador e presidente. A quem nos acompanha nas redes sociais. Aqui hoje tem o Carlos Magno. Seja bem-vindo a esta casa, Ana Paula. Dando aqui procedimento, procedimento aqui da nossa sessão, número 38. Ofício número 284, 285, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 292, 293, 294, 295 e 296. Em resposta à indicação dos respectivos vereadores. Senhor Carlos Magno, diretor do Hospital do Conservatório. E a senhora Ana Paula terão 10 minutos. Vocês podem estar revezando. Eu posso estar assumindo a tribuna. Aí, não sei quem vai iniciar primeiro. Ana Paula? Você é tesoureira, né, Ana Paula? Diretora administrativa. Primeiramente, boa noite a todos. A gente queria agradecer a oportunidade de estar aqui. Nós viemos hoje, né, para mostrar um pouquinho do hospital. O hospital, ele, né, veio a público, né, nos últimos três meses, anteriores aí, a partir de abril, que a gente entrou com a Secretaria de Saúde para ajudar aí no enfrentamento ao COVID. E muita gente não conhece o hospital Gustavo Monteiro João. O hospital foi fundado em 1931, foi mantido até a década de 80 pela associação, né, que prestava serviço do IMPS, do Fundo Rural, e na década de 80. Foi feito o convênio com o Ministério da Saúde, que vem até hoje, né. O convênio esse, de hoje, é de 70 mil reais. Eu acho que todo mundo sabe que é um valor quase irrisório para se manter o hospital funcionando. Há quase quatro anos atrás, nós entramos no hospital. O hospital estava numa condição prestes a fechar, mesmo, que todo mundo tem ciência disso. Nós tivemos uma luta aí muito árdua para colocar o hospital nos moldes que ele está hoje. Não são os melhores, mas foi o que a gente conseguiu fazer. Tudo isso com muita luta, né, com muita ajuda também. As parcerias que a gente fez com diversas lideranças políticas, né, a Câmara, né, na faculdade do Rio Grande do São Paulo Antônio, o deputado Luiz Antônio, o prefeito Fernando Graça, a secretária de saúde, todas as pessoas que chegaram junto com a gente e trouxeram o hospital até onde ele está hoje. Todas as verbas do hospital, né, elas são, elas vêm através de emendas, a maioria delas. Tirando a prestação de serviço do SUS, todas elas são destinadas, né, não posso gastar com qualquer coisa. então, nós investimos da melhor maneira essas verbas a fim de colocar um hospital aí de quase 90 anos e tinha muitas coisas para serem melhoradas, né, e muitas exigências legais a serem cumpridas. E a gente fez tudo isso, né, falta muita coisa ainda, mas o mais importante da gente ressaltar aqui hoje é que a gente conseguiu tirar o hospital daquilo que ele vai fechar. E hoje a gente tem um hospital que tem o funcionário recebendo em dia, que tem todos os tributos referentes aos direitos dos funcionários pagos. A gente tem um hospital que no sábado, como os senhores sabem, foram convidados, vai reinaugurar uma área que ia cair, né, então todas essas verbas que entraram foram bem utilizadas, né, acho que a gente pode falar isso, foram feitas prestações de contas enviadas para os órgãos concedentes que estão à disposição de qualquer pessoa que precise, que queira ver essas prestações de contas, fica disponível no hospital e vem para a prefeitura uma copa, né. Então a gente veio hoje para mostrar que a gente está fazendo um trabalho que eu acho que está sendo bem feito, né. E também para ressaltar que o hospital precisa continuar tendo investimento. Por quê? A gente tem um convênio com a prefeitura, subvenção, né, que nos ajuda a compor a verba de pagamento mensal e eu sei que o maior gasto de uma empresa, seja ela com fins lucrativos ou não, é o funcionário. Mas sem funcionário a gente não trabalha. Então hoje a verba fixa do hospital ela ainda não cobre todos os gastos do hospital. Eu tenho uma quantidade de funcionários que eu tenho que ter obrigatório por lei, então tem que manter esses funcionários e a gente tem trabalhado, né, para manter tudo isso em dia. A gente precisa melhorar o salário do funcionário, a gente precisa melhorar o salário do médico e nada disso é impossível sem investimento, né. E investimento é esse que a gente vem, né, buscando junto a todos vocês, todos os deputados que a gente consegue conversar, junto ao prefeito, junto ao secretário de saúde e também estamos com projetos, né, para ampliar o serviço que é prestado pelo hospital. Esse é o nosso objetivo agora, ampliar o serviço que o hospital presta para aumentar a verba. Mas também é um trabalho muito árduo, né, o doutor Hanck sabe disso, a saúde é um campo muito difícil, né, para a gente conseguir esse investimento. então nós estamos aqui hoje na verdade para mostrar um pouquinho, né, para que não fique passando, né, que a gente está recebendo verbas sem prestar conta, a gente está prestando conta de tudo, né, e pedir encarecidamente que se puder a ajuda de todos seriam muito, muito bem-vindos. O sonho do hospital hoje, né, depois de quatro anos, há quatro anos a gente estava com perigo de fechar, com medo de fechar. O sonho nosso hoje é que o hospital seja autossustentável. É o quê? É o seu serviço pagar a sua despesa. É um sonho distante ainda. Não vou falar que vai ser de hoje para amanhã. Demanda muito trabalho. Mas é o que a gente está objetivando, né. No mais, muito obrigada pela oportunidade. Vou passar a palavra para o presidente do hospital para que ele possa prosseguir aí, tá, gente? Muito obrigada. Boa noite a todos. Boa noite, senhor presidente, vereadores, as pessoas que estão aqui nos ouvindo. depois da palavra aqui da Ana Paula, eu venho mais aqui para agradecer. Agradecer a todos vocês, agradecer ao Sal, ao Flávio Antônio, aos vereadores da gestão passada que tanto nos ajudou, e vocês que estão agora aqui no momento, a Fabiane também, que é sempre presente com a gente. E vocês que estão agora aqui, né, que vocês estão novos, eu quero parabenizar o presidente pelo excelente trabalho que ele está fazendo, já se dá para notar, e essa ideia dele, dessa reforma, é uma coisa espetacular, que é uma história de Valença, que eu lembro de um retrato que eu vi dessa praça aqui de frente, não tinha uma árvore, só tinha um chapariz onde as senhoras lavavam roupas, e esse prédio aqui está aí. Então, é de muita importância para a história de Valença, para todos nós aqui presentes. Eu venho aqui nessa Câmara hoje e eu fico lembrando dos meus amigos que por aqui passaram, o Vitinho, o José Luiz, e vários amigos que eu se conheci aqui, e que muito, muita coisa fizeram também no conservatório. Então, eu quero mais agradecer e enaltecer aqui as palavras que foram ditas pela nossa secretária. E agradecer a você, Fabrício, pela sua luta que eu sei que nós faz, agradecer. Flaventona, Gonçalves, e muita coisa que nós conseguimos, foi através de vocês. E fazer um convite a todos vocês que, sábado, nós vamos inaugurar um prédio histórico também, conservatório. então, ficam todos vocês convidados, será às 10 horas, é um prédio que tem mais de 100 anos, que é uma casa que já estava para cair, e graças a Deus conseguimos restaurar, e conseguimos fazer com que possamos ter bastante atendimento lá, porque colocamos um raio-x, uma ultrassonografia, e estamos lutando para isso. E quero agradecer também ao David, porque, por duas vezes, eu ouvi a palavra dele aqui dentro sobre o hospital. eu queria acrescentar, queria falar que suas palavras foram bem-vindas, porque, às vezes, até as críticas são importantes. Importantes porque ela mostra que o hospital existe. Está mostrando que o hospital existe. Agora, gostaria que qualquer dúvida que vocês tivessem, o hospital está de porta aberta, livros, contadores, o que vocês quiserem, precisarem, nós estamos com a maior clareza para esse trabalho. Porque eu acho justo a cobrança, eu acho justo, porque, afinal de contas, vocês têm nos ajudado. Então, é necessário que vocês possam também saber aonde está sendo direcionado, o porquê que está sendo a coisa. E é importante que a gente justifique isso. Então, mais uma vez, eu peço a Deus que abençoe a todos e que possamos estar sempre em acordo. muito obrigado, senhor presidente, muito obrigado a todos vocês. Algum vereador deseja ver... Vereador David? Boa noite, presidente, vereadores, Assembleia que nos assiste, internautas que acompanham a nossa sessão, diretoria do hospital, lá do Gustavo Monteiro, sou magno, já esteve aqui por outras vezes, já estive lá no hospital com o senhor. Presidente, fico feliz em ver hoje a tribuna ser ocupada pelo senhor magno. E a gente precisa que as coisas aqui sejam ditas de forma bem clara, até para que não fique qualquer tipo de situação ou constrangimento, principalmente perante os moradores de conservatória, do distrito que tenho muitos amigos. Conheci a história do hospital Gustavo, bem mais recente que a de vocês, que são oriundos do distrito, da época da dona Nilma, que ainda era a diretora, realmente era uma época de muita dificuldade do hospital e fui lá, pude contribuir com algumas orientações básicas sobre gestão do que estava acontecendo e dali para a frente na gestão, aí quando eu e Saulo estávamos à frente da Câmara, o Saulo presidente e eu primeiro secretário, uma política pública que iniciamos aqui nessa casa, que era a política do retorno do que, não era aplicado, Fábio Antônio deu continuidade, mas o que eu queria ressaltar nessa história é que, paralelamente a isso, eu fui autor da lei que criou a obrigatoriedade da prestação de contas desse valor. E aí, me dirijo o seu magno, que eu já tive o prazer de conhecer e a secretária, não é nada pessoal contra a pessoa de quem está à frente, acho até que é uma abnegada a pessoa que assume o encargo desse, porém, quando vem prestar conta aqui, o seu magno não está prestando conta para o vereador dele, não está prestando conta para a sociedade, eu exerço uma representatividade constitucional que me obriga ao dever de saber o que está acontecendo. A última solicitação minha aqui foi com relação ao convênio feito com a Prefeitura, onde foram aplicados quase um milhão de reais no Hospital Gustavo Monteiro. Isso tem que ser uma rotina de trabalho porque é a minha função estar aqui para saber como que vocês estão gastando o dinheiro que foi recebido da dona Maria, do seu João, do, 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 enfim, dos moradores de Valença e de Valença inteira, não só de conservatório. Hoje, o Gustavo Monteiro com o programa de catarata, com as portas abertas do pronto-socorro, ele atende a cidade de Valença. Hoje, é um hospital que ele transborda a conservatória, ele não é mais restrito àqueles atendimentos que tinham ali em conservatório. Então, quando a gente vem na plenitude do exercício constitucional do direito do controle externo, é porque eu não sou contra a direção atual, o Sr. Carlos ou quem estiver lá, pelo contrário, acho que esse é o momento de vocês, inclusive, não cometerem os erros que foram cometidos no passado, que a gente sabe que existem. E de abrir também para o que hoje tem a transparência pública exige, com a lei de transparência ativa e passiva. Então, esse exercício da prestação de contas, o que hoje em gestão a gente chama de complice, ele precisa ser absorvido por quem recebe dinheiro público e precisa ser exercido de forma também corriqueira. Não tem como hoje eu ser vereador e ver aqui como já aconteceu várias vezes e quem estava de fora viu que a gente estava nessa gestão, na outra legislatura. Quantas e quantas vezes nós aprovamos créditos aqui e o povo ficava, cadê os 11 milhões que foi, não sei o quê? Cadê os 3 milhões que não foi, não sei para onde? Então, quando a gente traz os agentes públicos que são os executores daquela verba, é para isso. Não é porque eu sou contra ou a favor de direção nenhuma, não sou contra e nem a favor de ninguém, eu sou a favor do meu trabalho e de quem me elegeu. Então, quando eu peço a prestação de contas e já falo de antemão que a prestação de contas que veio no meu requerimento, ela ainda exige mais ainda porque, no final, o hospital fala que as notas fiscais, recibos de pagamento estão anexados na prestação de contas enviadas à prefeitura, bem como a cópia fica arquivada no hospital. A minha cópia não veio, eu vou pedir através do requerimento as notas fiscais porque eu vi aqui que foram feitas contratações diretas e falo isso com a maior tranquilidade, sem querer atingir pessoalmente vocês porque eu sei e conheço da idoneidade de todos vocês. Porém, a gente está no Estado que é um dos Estados mais corruptos do Brasil que é o Rio de Janeiro. A gente teve um governador caçado por conta de problemas na Secretaria do Estado de Saúde com um ano e pouco de mandato. Então, quando a gente usa dinheiro público hoje no Brasil, a gente precisa disso para poder, quando as pessoas indagarem, cadê quase um milhão de reais que foram aplicados no Gustavo Monteiro? A gente sabe que, olha, lá existem pessoas sérias como o senhor Carlos Magno e eles prestaram todas as contas, as nossas fiscais estão todas aqui, as contratações estão todas aqui, estão de acordo com o valor de mercado e proporcional ao que foi exigido. Então, acho que a gente precisa desanuviar a nossa função e fazer o uso pleno do que manda conforme o vereador. No mais, dá para abrir novamente a direção do Hospital Gustavo Monteiro e dizer que esse exercício da prestação de contas, ele vai ser exercido de forma ainda mais contundente e de forma mais corriqueira. Está certo? Obrigado, parabéns pelo ofício de vocês aí. Vereador Pedro Graça. Obrigado, presidente. Eu quero parabenizar aqui o senhor Magno e a diretora administrativa pelo trabalho que vocês fazem lá em conservatória, porque eu sou de Parapiona e o nosso socorro reação da Casa de Rio Preto e eu sei o tamanho da dificuldade que eles têm lá, mas nunca fecharam aquelas portas e aquelas portas abertas são essenciais para nós lá. Então, e eu imagino o quanto de importante que é o hospital aberto para a comunidade conservatória, ainda mais uma cidade que recebe muitas pessoas de fora e que mantém uma economia pujante. Então, eu não tenho dúvida que é extremamente importante e o senhor Magno com esses cabelos brancos talvez nem precisasse estar lá, mas está se doando, mostrando que ainda tem gás para queimar e trazendo, vamos dizer assim, condições de trabalho para aquela comunidade. Então, eu fico aqui e quero parabenizar vocês. quero agradecer à conservatória e a vocês por terem recebido o pronto-socorro Covid lá, que foi fundamental para a sede aqui, porque a gente estava no sufoco, aquela aumentando os casos e a conservatória não recusou em receber os doentes lá, foram todos muito bem tratados, não tivemos notícia de qualquer coisa diferente, tenho certeza que a estrutura foi da melhor possível. Entendo o colega David que a nossa função número um é fiscalizar e temos que fazer, entendeu? Mas não tenho dúvida nenhuma da lisura que foi tratado tanto da parte da Prefeitura quanto do Hospital de Conservatória sobre qualquer recurso, qualquer centavo que chegou lá. Então, parabéns, fiquem com Deus e vamos para frente. Muito obrigado. Outro vereador. Pode falar, Fabiã? Vereadora Fabiã. Boa noite. Boa noite, seu Magno, Ana Paula. Bom, eu posso falar até tio, né? É uma amizade aí até que transcende famílias. Eu estou no distrito há 20 anos, entendo muitas das vezes a colocação do vereador David, sempre parabenizando, é um companheiro de casa aqui que a gente vê. Não é à toa que ontem comemorou-se aí o seu dia, é um advogado brilhante, mas quem sabe realmente e fala muitas das vezes com o coração, né? Eu posso até inclusive dizer que eu assino embaixo. na verdade a sua direção nesse, no segmento do Hospital Gustavo Monteiro Júnior é até uma doação. Quem sabe, quem conhece tio Magno, quem conhece tia Leia, conhece os meninos, né? Inclusive Marcos aí já não está entre nós, Maristela, Marcelo, sabe da sua competência, da sua idoneidade, da sua entrega. Eu quero te parabenizar. Muitas das vezes você tentou, inclusive até fraquejou, né? Nas nossas conversas aí, inclusive quando começou a sua gestão, muito ainda, ficou muito assustado com tanta coisa para se fazer ainda, com tanta dívida, com tanta folha. Os números eram alarmantes com relação à negatividade, principalmente dentro das contas do hospital, mas com a política de parceria, que é a que eu volto a dizer, é a que eu concordo, aqui somos eleitos 12 vereadores, eu acho que Valença necessitava até de mais, porque realmente é uma extensão muito grande, mas aqui nós somos 12 vereadores, um prefeito, e para administrar isso tudo, e para ter e dar aí esse retorno que a população necessita e tanto precisa. Então, eu sempre, através aí da nossa, do nosso mandato, inclusive até antes, eu tenho aí um legado do meu marido Fabrício, através também do deputado federal Felipe Bonnet, tem um carinho tremendo por aquele lugar, não é à toa que na última eleição foi o deputado federal mais votado de conservatório, com muito orgulho, então, a gente faz aí o nosso trabalho, a gente vai continuar fazendo, na última terça-feira a gente entrou com um novo requerimento aí, para sensibilizar nosso presidente, a nossa mesa, eu tenho certeza que essa ajuda vai vir aí para o nosso hospital, as contas não fecham, né, para quem quer aí é um balancete ainda mais detalhado do hospital, eu tive o prazer de estar lá em 2017, né, com a nossa querida Nilma, fiquei sabendo de toda a, os pormenores das contas realmente do hospital, hoje, essa reforma foi feita e vai ser entregue no sábado, através dessas emendas possíveis, né, de deputados, inclusive do Felipe, então, não tem mais o que se falar com relação a isso e quem ainda tem essa dúvida que vá, né, marque uma visita pessoalmente no hospital, eu tenho certeza que tudo vai ser esclarecido. Bom, e outra colocação que eu quero também falar, indo de encontro aí com a fala do vereador David, com relação ao valor, que inclusive vocês não tocaram no assunto, eu queria até que o Rogério e lá o microfone está com o senhor, que vocês façam um detalhamento com relação do valor implementado lá com a instalação da parte do COVID e o que isso trará de benefício, inclusive, fixo para o hospital, o que permanente ficou lá dessa ação, né, que a gente sabe que é uma essa doença horrível que teve que ser implementado no hospital Gustavo Monteiro Júnior e o que ficou com esse implemento de quase um milhão que vai ficar fixo aí para aquela população que está usando e aí para os valencianos naquele hospital. Então, o investimento foi de 117 mil e foi utilizado para adequar as instalações, colocar rede de oxigênio em todos os leitos das enfermarias, compro de alguns equipamentos, entre eles monitores cardíacos, diversos outros equipamentos que precisavam, oxímetros, aparelhos de pressão, agora vai me fugir porque eu fico nervosa, mas eu passo tudo isso por escrito também, está tudo no convênio direitinho. Então, foram feitas essas adequações. Uma parte desse 117 mil foi para a parte do oxigênio, porque tinha que ter uma infraestrutura muito boa para que a gente não tivesse nenhuma intercorrência com o paciente lá em conservatória por falta de oxigênio. E com alguns outros equipamentos para adequação da UI. Nós ficamos com três leitos de UI que o hospital não tinha, ficou fixo para o hospital e esses equipamentos e esse investimento na estrutura do oxigênio ficou para todo o hospital. Então, hoje o hospital tem duas enfermarias com leitos, com pontos de oxigênio encanados em todos os leitos e na UI, que foi montada para atendimento do COVID. Foram três parcelas de 260 mil, abril, maio e junho, para pagar profissionais, materiais e medicamentos e todas as outras coisas que precisam para manter o hospital funcionando. Luz, alimentação, água, transporte, tudo o que é necessário para fazer o funcionamento do hospital. Os profissionais, os médicos e os enfermeiros e técnicos, apoio, foram todos contratados dentro da cidade de Valença. nós temos dificuldade para conseguir médico clínico. Então, quem conseguiu os médicos para a gente foi o doutor Fernando Galvão, ele que montou a equipe médica. Nós pagamos o salário que o hospital e a escola pagavam. Recorremos ao hospital e a escola para pedir orientação a respeito dos salários, porque nós temos o salário que é praticado pelo hospital, que é a realidade do hospital, que é o que o hospital pode pagar para os seus médicos e os seus enfermeiros. Os enfermeiros e médicos do COVID, obviamente é diferente por conta do risco da doença. Então, essas três parcelas de R$ 260 mil foram utilizadas para isso. Compra de medicamentos. Nós tivemos que dimensionar como foi um contrato de emergência, nós recebemos, nós tivemos menos de 15 dias para estar com tudo pronto e tivemos que comprar medicamento, insumo, todos os materiais que iam ser necessários em quantidade para três meses para a rotatividade de 15 leitos, porque a gente não podia correr o risco de chegar no meio do caminho e faltar medicamento. E, como todo mundo sabe, a realidade do mercado era absurda. Nós não encontrávamos medicamentos, nós não encontrávamos uvas, nós não encontrávamos máscara, nós tivemos que procurar fornecedores para poder cotar preço, porque quem estava vendendo, estava vendendo por preços exorbitantes. então, a gente teve que procurar, a gente procurou, fez as cotações, mas a gente não poderia também demorar, porque a gente precisava de tudo lá para começar, para dar início no atendimento, que a secretaria estava muito preocupada, mandando os pacientes para o regional e nos pediu a maior rapidez possível. Então, tudo foi feito da melhor forma que foi possível dentro do tempo que a gente tinha para atender. E esses 260 mil foram usados na integralidade, pagamento do salário, pagamento dos boletos. Inicialmente, nós compramos parcelados porque a gente não sabia como é que ia sair o dinheiro, se ia sair certinho no começo do mês, então, a gente teve que comprar os medicamentos, parcelar os boletos, e quando foi feito o último pagamento, nós pagamos todos os boletos para que não ficasse nenhum débito. Então, tudo isso foi feito dessa forma. Foi comprado, lógico, sobrou medicamento que está sendo utilizado no hospital, mais um recurso que o hospital, mais um ganho do hospital. Hoje, ele não precisou comprar esses medicamentos, eu posso usar o dinheiro que sobra em outras coisas. Então, a gente teve esses ganhos, a infraestrutura e também um ganho muito importante que talvez a gente não consiga dimensionar, que foi a experiência, o hospital pode dar conta. Até então, nós tínhamos aí uma realidade que o hospital, até o vereador Deixe falou, já transcendeu, só que, para muitas pessoas, ainda é aquele hospitalzinho. Muitas pessoas ainda têm essa visão, mas o hospital que está no interior tem uma capacidade de operar muito grande. Só que a gente falta o recurso humano, que, infelizmente, é o mais caro. E aí, a gente ganhou essa experiência, que a gente pode, com investimento, a gente pode sim, a gente pode melhorar muito o atendimento ainda, a gente pode voltar a fazer obstetrícia, a gente pode voltar a fazer cirurgia geral, a gente pode tudo isso. Nós temos dois centros cirúrgicos muito bons, não sei se vocês conhecem, quem não conhece, convido a conhecer, são dois centros cirúrgicos aí muito bem equipados, que têm capacidade para fazer diversas cirurgias, só que a gente não pode utilizar, porque nós não temos profissionais, não temos condições de pagar esses profissionais. Então, foi feita dessa forma. Vereador Rank. Boa noite, presidente, colegas, presidente, Mário, vou falar como médico, antes mesmo de ser vereador, já fazia atendimento lá no hospital, e sempre fui muito bem recebido. Desde as pessoas, da limpeza, como técnico de enfermagem, enfermeiro, pessoal da recepção, eu só tenho a agradecer a vocês por tudo. Sei da dificuldade que vocês passavam, continuo passando, mas hoje, muito melhor. Recebi um convite para voltar a atender, só que eu falei, como hoje vereador, trabalho em vassouras também, então, até falei com a enfermeira Rosângela, com a Maria, então, estarei voltando a atender lá com maior satisfação, com muito carinho. tá? Então, podem confiar em mim, o que precisarem, pode contar comigo, como médico e como vereador, tá ok? Então, só quero aqui parabenizá-los pela essa luta e pela essa correria que vocês têm feito e não abandonar o núcleo hospital. Tá bom? Muito obrigado. o vereador Saulo Corrêa. Boa noite, presidente, boa noite, meus pares. Só parabenizando vocês pelo trabalho lá. Eu, quando presidente dessa casa aqui, tive muito, não só eu, mas a pedida do vereador Fabio Antônio, que sempre me pedia para sempre alocar o recurso aqui para o hospital Gustavo Monteiro Júnior, que é assim que a gente assumiu o primeiro mandato. O hospital estava se encontrando em muita dificuldade, com os salários dos servidores lá, dos colaboradores atrasados. E, tanto no primeiro quanto no segundo ano da minha presidência aqui, a gente conseguiu repassar para o prefeito, com a condição do prefeito repassar para o hospital, aproximadamente 600 mil reais. E depois o Fabio Antônio continuou com esse trabalho. Então, é só para dizer que vocês fazem juiz a isso, porque vocês são pessoas abnegadas, pessoas que trabalham. E hoje, graças a Deus, o Gustavo Monteiro Júnior não é só uma referência para a conservatória, mas sim uma referência para toda a nossa região. Então, pedindo que Deus continue iluminando o caminho de vocês, derramando bálsamos de luz, para que vocês possam estar servindo com essa maneira digna, a população do Distrito de Conservatória e adjacência. Mais algum vereador? Vereador Fabio Antônio. Boa noite, seu presidente, vereadores, internautas, assistência, funcionários. Eu tenho uma boa noite especial à Ana Paula e ao Magno. inicialmente, fazendo uma referência positiva a todos os ex-presidentes e diretoria que passou para aquele hospital. Podem ter certeza absoluta do que estou falando. Eu, hoje, eu fico muito satisfeito do Magno que está aqui. Nasci naquele hospital. Minha madrinha, Maria Noçá, deu uma vida pelaquele hospital. Meu pai, como médico, não poderia ser diferente no município, fez medicina no município por 55 anos. Muito contribuiu também para aquele hospital, sem falar nos que passaram. o senhor Cozouvil, Dona Dalila, Maria Noçá, doutor Robésio, a Marinha, hoje, e o nosso baluarte médico, doutor Marcos Marinho. Quantos passaram por lá? Mas, o doutor Gustavo foi uma referência sempre para o povo de conservatório. Doutor Zé Luiz Pinto, lá atrás, doutor Zé Luiz Pinto, e doutor Gustavo Monteiro Júnior, foi uma pessoa referência, aquele médico da cidade, o médico da vila, aonde se buscava atendimento a ele, um tratamento a ele, qualquer hora do dia, qualquer hora da madrugada. e Jesus é tão perfeito, trabalha tanto, que colocou naquele hospital o Magno. O Magno é um cara evoluído espiritualmente, o Magno é um cara que transborda transborda paz, transborda seriedade, sou amigo dos filhos dele desde a infância, e conseguiu formar a Ioto, e colocar o hospital num ambiente onde você se sente bem, onde todos são integrados, ali é uma família, você chega lá, você vê a alegria daquela pessoa ser prestadora de serviço daquela instituição de saúde. A gente nota lá dentro o calor humano. Quando meu pai esteve no Monte Sinai, Albert Sey, em Juiz de Fora, no Hospital da Unimed, em Valença, o processo mais evolutivo dele na saúde dele, Pedro, foi no Hospital Escola. Por que no Hospital Escola? Porque aí ele era tratado com o remédio mais importante, o doutor Ranko está aqui, não me deixe admitir, que um enfermo pode ter. O carinho, o trato, ser reconhecido não como número, mas pelo nome. Teve lá o Caeba, teve lá o Marco, uns sai, outros não, é da vida. Enfim, mas na legislatura passada, logo no início eu estive com o Magno e eu falei o seguinte, tudo o que eu fizer e fiz, como botar um núcleo de atendimento à mulher agredida em Valença, como ter ajudado através do estacionamento rotativo ter 41% do arrecadado para a educação especial, tudo o que fiz, tudo o que fiz, ficou mísero pela ajuda que com a mesa diretora, o conjunto de mesa diretora, onde estava o Pedro, Rafael, enfim, passou comigo na presidência, ficou mísero pelo que fiz, que tive proporcionar o hospital de conservatória. Por que que falo isso? Porque numa casa pobre, num município pobre, num estado pobre, num país pobre, você tem que priorizar respeito cada gestor, mas vejo que você não pode comprar um carro de luxo se você está com a sua luz cortada. Você não pode comprar um bem que é luxo se você não tem o feijão com arroz, irmão. Então, como se fazer bonito se tem na sua cara um hospital que ia fechar, não só pela questão financeira, mas por reestruturação que o Ministério da Saúde exige. É obrigatoriedade você ter uma lavanderia adequada, porque se não tiver a exigência, fecha-se. E o pior disso tudo, quando se fecha uma unidade hospitalar, Pedro, pior fica para reabrir, porque aí não é só se adequar, aí você tem que estar com todos os pré-requisitos cumpridos para depois se passar por uma avaliação, se passa pelo crivo da estrutura, da saída, das dimensões de porta, enfim. Então, como falei na última sessão aqui, não adianta um gestor, o chefe do executivo, inventar a roda, criar um novo projeto social ao invés de estruturar o que já tem, criar um centro esportivo ao invés de estruturar os campos e clubes que já existem, estão sendo asfixiados em questões tributárias. E eu posso dizer com toda seriedade, gestão pública tem que definir, tem que ter uma clareza se é gasto ou se aquele gasto é investimento. Porque se não colocar dinheiro e deixar o hospital de conservatória faltar oxigênio para ele financeiro, a demanda toda de lá vem para cá. O munícipe de lá é o munícipe de cá. E hoje esse hospital é baloarte por quê? Porque ele trata com toda justiça e que tem que ser feito assim os daqui lá o sucesso de uma operação de catarata no hospital de conservatória é infinita. É 100% de sucesso nas operações que são realizadas. Pensa bem, Paulo, como é tão pouco o dinheiro para colocar, pergunto você, Ana Paula, quantas cirurgias em média é feita por mês lá? Trinta cirurgias por mês. Você imagina se não fosse trinta valenciais? É um valenciano por dia, Maurício, que passa ter a bênção de poder enxergar o alimento, de poder olhar com clareza para o filho. porque se não operar de catarata chega num certo ponto que a pessoa está cega e que valor tem isso? Mais do que ter ganho a estrutura do covid, mais do que ter ganho os 240, três parcelas de 240, 260 mil, mais do que isso, o papel do hospital foi fundamental para salvar vidas, para desafogar a valença, porque se aquele hospital valencianos e quem me escuta não tivesse aberto as suas portas, o Magno num gesto corajoso foi para a rua antes que o assunto alastrasse e levou a informação aos munícipes de conservatória que muito o respeito que todo dia eu encontro com o Magno lá. Não adianta também se questionar o hospital de conservatória, as finanças do hospital de conservatória e ir lá fazer turismo. aparecer lá de seis e seis meses de ano em ano. Eu quero ver, encontrar com o Magno todo dia às oito da manhã, na serenidade dele, no passinho curto dele, atendendo os munícipes do distrito, se caminhar ao hospital. O hospital está daquele jeito porque tem você lá na Paula, porque tem o Magno lá, Magno, integrando, buscando a felicidade entre os seus funcionários. Natal passado com pandemia, todos aqueles funcionários, amado, receberam uma cesta básica, não é cestinha básica, não, cestão básico, para passar um final feliz de Natal. Isso traz, sabe o quê? No dia subsequente à ceia de Natal, aquele funcionário trabalhar com tanto prazer que o prazer dele transborda ao paciente, ao enfermo, e aquele enfermo melhora por causa do calor humano que citei aqui no início da fala. Tenho certeza absoluta, tenho certeza absoluta que o nosso presidente vai olhar com carinho isso. Um homem do povo, um homem acostumado com o povo humilde, o Naldo acostumado com o pobre, o Naldo tem os mandatos que tem, não é à toa, ninguém replica mandatos em cima de mandatos, enganando todo mundo o tempo todo. Tenho certeza da sensibilidade, do poder de responsabilidade e tenho certeza que isso vai ser resolvido, também o Fernandinho participando, porque não pode, quando nós chegamos na legislatura passada, Maurício, ambulância de conservatória ficava seis meses parada em porta de oficina, um caco véi que o deputado André Correia, quando eu, no primeiro mandato meu, me levou lá no hospital do bombeiro, lá na praça Tiradentes e nós conseguimos trazer aquela ambulância que passou, que era antes dessa e hoje ambulância de conservatória é a melhor do município, a melhor do município, o trabalho que foi feito permitiu que hoje o hospital busque o que está buscando, autossustentabilidade e vai, eu estou fazendo um trabalho junto à secretária de saúde, já fiz um ofício de gabinete a ela, aonde a gente vai ver a demanda que Valença paga nos procedimentos de ultrassonografia e essa ultrassonografia seja feita lá para gerar recursos para aquele hospital e só tem a possibilidade disso porque na economia devolvida aos cofres públicos foi colocado lá um raio-x e um aparelho de ultrasson sem contar a ambulância subvenção mensal porque quando se fala quando se fala eu já vou terminar quando se fala em verba existe a verba e a verba como assim vereador? existe a verba carimbada a verba que só pode se levantar uma parede ou fazer um telhado agora a verba importante é a verba que dá sustentabilidade financeira para pagamento de salário que não adianta um centro cirúrgico como tinha lá de primeiro mundo e não tem dinheiro para o cirurgião o que adianta um centro cirúrgico de primeiro mundo e não tem para o anestesista o que adianta o primeiro mundo e o hospital devendo 3, 4, 5 meses ao seu funcionário esse funcionário vai chegar e vai falar o que? para a conta de luz para a conta do comércio para a conta do mercado para a conta da padaria vai falar o que? o hospital não me pagou aí ele vai trabalhar o que? feliz? satisfeito? alegre? com a cabeça pensando na na conta de luz na conta da casa dele de luz que vai ser cortada? quer dizer Magno você está de parabéns Ana Paula você está de parabéns o dia que eu não puder fazer nada o dia que eu não puder fazer nada pelaquele hospital se você me chamar lá para tirar de próprio punho um caminhão de entulho num carrinho de mão pode ter certeza que esse soldado vai estar à sua disposição porque eu sei do trabalho de vocês vocês são sérios mas não é sério de brincadeira não seriedade de vocês não é comprada em botequim nem no mercado seriedade de vocês nasceu com vocês mais compromisso que o Magno tem com o hospital ele tem compromisso com aquele lá de cima e nisso eu confio e nisso eu ponho o meu nome à frente pode ter certeza e o que eu puder fazer eu vou estar junto com vocês parabéns tudo vai dar certo porque Jesus está à frente de tudo e à frente de nós todos muito obrigado presidente muito obrigado vereadores muito obrigado Magno e Ana Paula e leve um abraço um abraço e pode comunicar a todos os funcionários do Marquinho do Marquinho ao senhor do Marquinho da manutenção ao senhor pode ter certeza que tudo vai dar certo e tudo vai entrar nos trilhos novamente o que não pode é a gente colocar a saúde financeira do nosso hospital Gustavo Monteiro Júnior do nosso querido distrito de conservatória que atende não só os munícipes como quem vem de Piabas como quem vem de Valença e principalmente também principalmente não secundariamente o turista porque o turista se um dia a terceira idade que nós recebemos tiver a notícia que o hospital de conservatória não funciona mais pode ter certeza que não vai ser só a saúde financeira do hospital vai ser a saúde financeira do distrito e do município porque quem da terceira idade vai fazer turismo num lugar onde não tem onde ser atendido de maneira hospitalar então pode ter certeza que tudo vai dar certo e eu tenho certeza que a seriedade de vocês se o político não ajudar o povo vai ajudar porque o povo sabe do que aquilo é importante para ele muito obrigado boa noite pode contar com esse vereador aqui e esse amigo do hospital um abraço senhor Magno eu já tive uma reunião com o senhor acho que a Ana Paula veio na ocasião e vocês trouxeram quanto a Câmara fez nos quatro anos passados de devolução antecipada ao hospital o valor que vocês receberam da Câmara vocês não tem esse valor primeiro repasse foi de 99 mil alô oi entendi primeiro repasse feito pela Câmara mas quando isso foi no início de 2018 repasse de três parcelas de 33 mil e 100 ainda era a presidência da dona Nilma logo em seguida foi feito um repasse no final do ano seguinte 2019 2019 então 2018 foram três parcelas de 33 mil e 100 reais 99 mil 100 mil reais é é no no início de 2018 não foi se eu não me engano março então receberam três parcelas em 2018 foi 2017 nenhuma parcela foi o que nos permitiu acertar algumas questões financeiras com respeito a INSS para tirar certidão negativa e voltar a receber isso em 2018 isso aí veio 2019 nós recebemos se não me falha a memória 175 mil reais certo e 2020 teremos que confirmar 2020 recebemos dez parcelas de 25 mil mais o repasse no final do ano mas essas parcelas foram do PAIN do PAIN do PAIN do PA Valença é o programa de apoio do hospital do interior não é o PA é o PA da Câmara da Câmara da Câmara da Câmara pela Câmara a gente não tem a Câmara não consta no balancete porque ela não tem esse recurso alocado para vocês direto ela faz uma devolução antecipada mas não é como verbo de Câmara a lei que ela está falando ela se confunde um pouco o PA que ela fala foi o PAIN municipal foi um programa de assistência hospitalar municipal com a lei criada na Câmara em 2017 que previa uma ajuda do município às entidades cadastradas do município é houve uma 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 conversa entre o prefeito e a Câmara em que se entendia que se com a devolução o prefeito tinha liberdade de depositar ou não ele fez os depósitos de acordo numa articulação política da Câmara para direcionar ao hospital Gustavo Monteiro ao hospital de Santo Isabel mediante a prestação de contas periódicas conforme a dita que já a lei do PAIN municipal isso exatamente então Ana como eu disse aqui eu não tenho dúvidas da seriedade de vocês né é e o hospital Gustavo Monteiro ele faz atende 100% SUS ou faz particular o hospital é 60% SUS 60% e 40% pode se fazer atendimento particular particular sim esse valor que vocês arrecadam particular vocês não tem esse atendimento particular hoje ainda é muito pequeno né pequeno temos mês que temos sete mil em consultas temos mês que temos cinco temos mês que temos dois varia conforme a procura da consulta dos especialistas que a gente tem então Ana eu fiz o levantamento aqui antes de eu vir para a reunião com vocês porque 2017 foi a legislatura anterior nada foi repassado ao hospital correto? está aqui 2018 199 mil foi na gestão do presidente anterior ao Fábio Antônio e depois foi os valores de 10 parcelas de 25 dentro dos dois bienios exatamente então deu um total de 250 mais mais 99 100 mil não não teve um repasse de 99 mil em 2018 tudo no vereador o Saulo quer falar? Celas de 33 somando 99 no segundo ano da minha presidência 175 então olha só então o Vadeco errou o Vadeco precisa fazer essas contas aqui de novo isso aqui eu peguei na mão dele e ela confirmou que em 2017 não teve repasse o que eu quero chegar Ana Paula e o seu Magno eu assumi a Câmara com a perda de arrecadação eu disse ao senhor nós tivemos uma perda de 64 mil meses correto? 64 mil meses a nossa perda de arrecadação foi grande devido pandemia o ICMS baixo o ICMS acabou tudo como a gente tem ainda 3 anos e meio vamos colocar 3 anos e 5 meses a gente consegue superar se a gente entender que pode ajudar o hospital eu não vejo porque eu não ajudar só que eu já disse o senhor uma coisa eu sou muito assim franco a Câmara ela precisa ser cuidada também não estou aqui dizendo que o hospital não tem prioridade obviamente você optar por um prédio histórico por um prédio de saúde obviamente que o hospital tem o seu direito eu peguei aqui seu Magno com todo respeito os banheiros entupidos os banheiros entupidos no mês de março aqui desceu uma goteira uma cachoeira d'água aqui então se a gente também não cuidar do que a gente tem e peguei ainda uma folha com vale refeição com 100 reais a mais que foi pago em dezembro de 2020 porque me acarretou uma despesa maior sem falar nos aumentos que tivemos a Câmara seu Magno ela não tem um acervo digitalizado de suas leis se eu procurar se eu pedir uma lei aqui hoje a qualquer servidor aqui eles vão me demorar dez dias para me entregar essa lei porque não se cuida daquilo que é nosso nós temos um serviço que precisa ser digitalizado nós temos que acompanhar uma ordenidade para ter o arquivo do senhor lá de conservatório o senhor vai acessar as leis ordinárias as leis complementares alteração na lei orgânica dentro do sistema do senhor a gente não tem a gente tem um mutuado de leis ali em cima a gente tem um prédio aqui que foi feito na gestão anterior um projeto de energia elétrica no valor de mil oitocentos reais que o prédio pode pegar fogo a qualquer momento e a licitação terminou segunda-feira ficou em noventa e cinco mil reais para arrumar a parte elétrica se você olhar lá em cima está toda comprometida ruída por rato o que que eu quero chegar quando a gente se faz devolução antecipada e a gente tem uma casa para cuidar a gente tem que fazer os dois eu cuido da minha casa e ajudo a cuidar da outra correto a Fabiane e os componentes da amiga constantemente me apertam a Fabiane já entrou com dois requerimentos pedidos no repasso para o hospital de senhor não de senhor digo de conservatório ela mora em conservatório agora eu falei Fabiane eu preciso primeiro arrumar a casa eu não posso deixar a câmara os servidores não eram identificados na rua como servidor hoje eles estão todos uniformizados só deve ter os servidores de senhor lá uniformizados para que as pessoas identifiquem e saibam que eles são servidores se eu tenho ali o funcionário de Libra tem outros a nossa atendente todos eles identificados a gente quer dar dignidade ao servidor precisa pagar três correição salarial que não pagaram que é direito do servidor da câmara municipal não receberá a data base deles que fala correção salarial se acumular eles tiveram uma perda de 22% então eu me comprometo com o senhor e atender o pedido da Fabiane nós vamos superar o que foi pago em 2017 que não foi pago nada em 2017 o Vadeco vai enviar o senhor por escrito que em 2017 a câmara não repassou um centavo para o hospital Gustavo Monteiro Júnior não passou eu não vou enganar o senhor eu não vou enganar ninguém o que eu quero é seriedade nós temos cinco meses eu prometo ao senhor que cinco meses nós vamos fazer uma economia para ajudar o hospital de Monteiro Júnior nós vamos fazer agora eu preciso que a câmara também seja a câmara eu preciso que os vereadores tenham condição de chegar no Rio e o carro que eu peguei aqui o senhor Magno ele não tinha um pneu hoje o carro está limpo cuidado arrumado e com a economia na gasolina que nós fizemos eram 16 mil nós passamos para 10 mil então a gente está cuidando do dinheiro público com responsabilidade e o funcionamento da câmara hoje não quero fazer comparação mas um projeto de lei que é aprovado hoje ele com dois 48 horas ele tem que estar na prefeitura se demorava 20 dias para sair da câmara por falta de funcionários por falta de cada um faz a sua gestão eu só não vou dizer para o senhor que eu fui melhor a ninguém eu vou dizer para o senhor o seguinte senhor Magno Ana Paula vocês podem contar com a câmara mas primeiro eu preciso ganhar essa organização eu preciso dar condições de o senhor vir aqui dentro e respirar uma limpeza eu não tinha condições de vir nem na câmara eu podia entrar porque principalmente que eu não era bem recebido mas graças a Deus Deus me colocou aqui nessa cadeira e nessa cadeira que eu vou honrar o meu nome eu vou honrar o meu nome não vai ser nenhum tipo de política que vai botar só no papel a minha política vai chegar dentro do hospital do senhor dentro do hospital do conservatório pode ter certeza disso a partir de agosto nós vamos economizar o que possível para mandar uma ajuda para o hospital que isso é criado um meio de fazer esse tipo de política que para mim é importante sim mas eu preciso como disse o senhor é fazer uma gestão que todos percebam que a câmara de municipal de Valença é uma instituição e um poder independente e harmônico entre si mas a câmara não pode perder a sua identidade como câmara então senhor Magno pode ficar tranquilo eu vou atender o requerimento da vereadora Fabiane que sempre me aperta e semana passada ela reiterou só que nem todos seu Mário ficam para votar os requerimentos e foi aprovado por unanimidade por oito votos favoráveis pedindo que repasse para o hospital Gustavo Monteiro Júnior uma certa quantia e recurso que é chamada a devolução antecipada tenha certeza disso mas eu não tenho a idade do senhor mas eu quero chegar na idade do senhor e ter o respeito que o senhor tem então o senhor pode confiar pode confiar no presidente Naldo pode confiar na mesa diretora que nós vamos trabalhar para fazer igual ou melhor nós vamos estar lá junto do hospital e junto de quem precisar qualquer cidadão de Valença tem que ser bem recebido dentro da câmara qualquer cidadão de Valença tem que ser aqui bem aceito e não pode ter nenhum tipo de discriminação com ninguém as portas da câmara estão abertas para todos e todas não temos um projeto pessoal nós temos um projeto de política voltada para a instituição câmara municipal de Valença muito obrigado pela tua presença e possa fazer as suas considerações finais muito obrigado presidente na verdade a gente sabemos que a saúde é primordial e o hospital Gustavo Monteiro Júnior atualmente ele tem salvado muitas vidas tem salvado mesmo pessoas de acidente pessoas que vão lá nós temos um médico pediatra muito bom temos um médico ginecologista tudo por conta do hospital porque é necessário a comunidade estava saindo de lá pessoas que não tem condições de pagar uma passagem de ônibus mas tinha que vir para cá trazendo crianças né e hoje graças a Deus a gente está fazendo esse atendimento lá e temos o o o médico o doutor Ricardo cardiologista doutor Ricardo que várias pessoas vão ali são bem atendidas e geralmente quando chega naquele estado ruim mesmo eles socorrem a gente tem esse atendimento lá temos a sala amarela temos a sala vermelha tudo para fazer esse atendimento e e a ambulância que hoje graças a Deus nós temos lá ambulância que que nos ajuda muito que salva muita vida né a gente trazendo essas pessoas aqui os primeiros socorros são lá mas é trazido aqui para Valença e maior parte são salvas então a gente vê que a saúde é uma coisa primordial o que eu puder fazer o que eu puder fazer para ajudar eu estou pronto a ajudar pode contar conosco é seu Magno nós vamos dar prosseguimento a reunião obrigado pela presença obrigado Ana Paula e aguarde que nós vamos estar ajudando o hospital do conservatório dando continuidade a reunião peço a vereadora Fabiana Vasconcelo que faça a leitura do projeto de lei ordinária número 54 projetos de lei ordinária número 54 poder executivo mensagem 24 de 2021 temos a honra de submeter elevada consideração de vossas excelências o projeto de lei anexo que dispõe sobre abertura de crédito especial até o valor de 480 mil reais e da outras providências o presente projeto de lei tem por finalidade atender as anseias da Secretaria Municipal de Saúde por meio do memorando 345 de 2021 que deu origem ao processo administrativo 14.979 de 2021 que visa a abertura de crédito especial destinados ao enfrentamento da emergência covid-19 para custeio de unidades de terapia intensiva UTI nesse contexto em virtude da necessidade de executar o objeto acima elencado entendemos que o poder público não pode se escutar de seu agir tendo necessário abrir crédito especial fazendo solicitação da autorização dessa igreja casa legislativa através do anexo projeto de lei dispensando maiores justificativas pela própria clareza da proposta submetemos o projeto de lei em anexo a consideração do plenário dessa igreja casa legislativa confiante que o assunto merecerá de vossa excelência e dos dignos vereadores habituar a atenção com que tratam de matéria do nosso município o que fazemos com pedido de urgência na forma do artigo 51 da lei orgânica do município por tratar-se de serviço público relevante aproveitando a oportunidade para reiterar as vossas excelências e protege elevado a preço Luiz Fernando Portado da Graça prefeito projeto de lei será encaminhado à comissão de construção de justiça vereadora Fabiane projeto de lei ordinária 55 5 projeto de lei ordinária número 55 de 2021 mensagem 25 de 2021 temos a ordem de submeter a elevada consideração de vossas excelências o projeto de lei anexo que altera a lei número 3.272 de 8 de junho de 2021 que dispõe sobre o recolhimento de veículos ou partes de componentes de estrutura de veículos abandonados nas vias e logradouros públicos do município de Valente a proposta em tela objetivo atender o governo municipal para melhor adequar os ditames da lei vigente de modo a permitir que a exploração do serviço esteja realizada por convênio ou concessão celebrado pelo poder público municipal diante da exclusividade de criação do depósito público para o recolhimento de veículos abandonados verifica-se a inviabilidade de operação e implantação da lei em nosso município haja vista necessidade de despentes financeiros com aquisição de imóvel e de pessoal para o trabalho nestes termos visando dar cumprimento à lei municipal que trata de serviços de grande relevância para a população valenciana apresentamos o anexo projeto de lei com alterações pretendidas vale ressaltar a importância da implantação da lei 3.272 em nosso município vistos inúmeros transtornos gerados pelos veículos abandonados que afetam o estacionamento de outros veículos e se transformarem em um sério problema de saúde pública e segurança na medida em que em muitos casos a carcaça e os restos de veículos passam a permitir o acúmulo de sujeira de água e viram depósitos de dejetos de esconderijo para usuários de drogas e assaltantes diante de tais razões em observância o artigo 23 da Constituição Federal e o artigo 13 da lei orgânica do município submetemos o projeto de lei anexo para consideração do plenário dessa igreja casa legislativa confiante com o assunto de necessidade de vossa excelência e dos dignos vereadores desabitual atenção com o que tratam as matérias do nosso município o que fazemos com o pedido de urgência no artigo na forma do artigo 51 aproveitamos a oportunidade para reiterar as vossas excelências e o protesto elevado a preço Luiz Fernando Portado da Graça prefeito projeto de lei que sofre alteração é aquele projeto de lei dos carros abandonados algumas alterações só a questão de depósito para ser municipal para aproveitar o convênio já existente se a gente puder dar uma celeridade junto com a comissão de obras e serviços públicos a gente fazer a limpeza na cidade vai ficar bacana dependendo de vocês então será encaminhada a comissão de justiça e redação leitura dos requerimentos vereador requerimento do vereador David leitura de requerimento requerimento número 220 excelentíssimo senhor presidente da Comissão de Valença o vereador David Nogueira que vem na forma regimental ouvido do outro plenário requerendo que a secretária municipal de administração informe a relação de todos os nomeados em cargos comissionados e funções gratificadas da prefeitura municipal de Valença certos que seremos atendidos em mais disciplina e terão os nossos protestos de estima elevado a consideração justificativa através desse requerimento solicita a lista completa com nome cargo e portaria de eliminação de todos os carros comissionados e funções gratificadas existentes atualmente na prefeitura municipal de Valença verifica-se que investidura em cargos ou emprego público depende de aprovação prévia em concurso de provas ou de provas e títulos de acordo com a natureza e a complexidade do cargo ou emprego público na forma prevista em lei e resolvadas as nomeações para cargo em comissão declarada em lei de livre nomeação e exoneração nos termos artigo 37 inciso 2 da Constituição Federal uma das regras básicas da lei de responsabilidade fiscal diz respeito ao controle de gastos com o pessoal e quando limita o gestor contra a despesa com a folha de pagamento na quase totalidade dos estados e municípios do país a proporção entre cargos comissionais efetivos é praticamente o triplo o qual infelizmente é popularmente conhecido como cabide de empresa desse modo o estado desenvolve suas atividades administrativas e benefícios da coletividade porém mesmo quando agem em vista de algum interesse estatal imediato o fim último de sua atuação deve ser voltado para o interesse público não se pode confundir interesse público com o interesse individual do estado ou com o interesse do agente público nesse sentido a transparência e precisão das informações são os grandes aliados para esclarecer a situação sala das sessões 12 de agosto de 2021 vereador David Novia requerimento do vereador David está em discussão não havendo nenhum vereador querer discutir passamos hoje em votação os vereadores concordam permaneçam como estão aprovado requerimento número 221 excelente senhor presidente da Câmara de Valença o vereador David Nogueira na forma regimental requer que da Secretaria Municipal de Saúde cópia integral dos processos de pagamento liquidados em nome da Cruz Vermelha nos últimos três meses do ano vigente certo que seremos atendidos em mais disciplina e terámos nosso protégio de estima elevado a consideração justificativa solicita a cópia integral dos processos de pagamento dos funcionários contratados pela Cruz Vermelha a serviço da Prefeitura Municipal de Valença a fim de apuração de controle externo pelo período de três meses do ano vigente desse modo o Estado desenvolve suas atividades administrativas em benefício da coletividade porém mesmo quando haja em vista de algum interesse estatal imediato o fim último de uma atuação deve ser voltado para o interesse público não se pode confundir interesse público ou interesse individual do Estado ou interesse do agente público nesse sentido a transparência e precisão das informações são os grandes aliados para o fortalecimento do controle externo e das atividades constitucionais deste vereador sala das sessões 12 de agosto 2021 vereador desde novembro requerimento do vereador David solicitando da secretária de saúde em relação do pagamento liquidado em nome da cruz vermelha está em discussão não havendo quem queira discutir passa o regime de votação os vereadores concordam permaneçam como estão aprovado requerimento número 222 excelente senhor presidente da Câmara Municipal vereador Zé Reinaldo Alves Bás o vereador Eduardo Rang que essa subscreve no uso das atribuições legais na forma regimental requer o encaminhamento deste requerimento ao chefe do Poder Executivo Municipal para que o mesmo viabilize junto à secretaria responsável as seguintes informações detalhadas referente ao endereço Estrada Valenda Rio das Flores número 2122 casa 1 e próximos e próximas bairro Biquinho é sabido que na localidade passe um córrego com grande extensão e este causa mau cheiro doenças animais pessoenses e demais transtornos aos moradores dessa forma requer ser esclarecida pela secretaria competente se há viabilidade de realizar procedimentos para minimizar a situação número 2 qual procedimento pode ser feito e em quanto tempo se negativo informar detalhadamente o motivo da impossibilidade justificativa o saneamento básico é direito fundamental do cidadão assim o presente requerimento busca informações sobre possibilidade legal de realização de serviços nesse sentido para a população do bairro Biquinha sala das sessões 12 de agosto 2021 vereador Eduardo Requerimento do vereador Eduardo está em discussão não havendo quem queira discutir passa o agir de votação o vereador concorda permanece como estão aprovado Requerimento número 223 excelente senhor presidente da Câmara Municipal vereador Zé Reinaldo o vereador Eduardo que se inscreve nas instituições legais na forma de mental requer encaminhamento deste requerimento ao chefe do Poder Executivo Municipal para que mesmo viabilize da Secretaria Responsável as seguintes informações detalhadas referentes aos semáforos número 1 quantos semáforos existem e quantos estão em funcionamento na cidade número 2 por qual motivo existe semáforo desligado número 3 é possível a religação ou a realocação dos semáforos desligados para locais necessários número 4 hoje quem admisse semáforos a prefeitura ou a empresa privada número 5 favor fornecer demais esclarecimentos que a Secretaria entender cabelos justificativa é dever legal do vereador agir em fiscalização de todos os setores do município certo de que existe em Valença um trânsito em locais com alto fluxo de movimento se mostra necessário para tais esclarecimentos sala das sessões 12 de agosto 2021 vereador Eduardo Requerimento do vereador Eduardo que está em discussão não havendo nenhum vereador que discutir passo ao regime de votação os vereadores que concordam permaneçam como estão aprovados requerimento número 224 excelente senhor presidente da Câmara Municipal vereador da Reinaldo o vereador Eduardo Rank que essa subscreve nos atribuições legais na forma de mental requer o encaminhamento deste requerimento ao chefe do Poder Executivo Municipal para que o mesmo viabilize junto à secretaria responsável as seguintes informações detalhadas referente às pessoas que fazem atividade física em programas do município número 1 quantas pessoas fazem atividade física sobre orientação do município especialmente na sede da Secretaria de Esporte número 2 qual o protocolo para o cidadão iniciar as atividades exames laus declaração médica de aptidão número 3 é pedido cópia dos exames atualizados se sim favor enviar cópia dos exames de cada praticante de atividade número 4 o local onde é praticada as atividades possui as licenças municipais e do corpo de bombeiros certificado de vistoria anual ou de registro favor fornecer cópias número 5 existe profissional de saúde médico ou enfermeiro que acompanha as atividades para a casa de emergência justificativa a atividade física é essencial ao cidadão todavia deve ser praticada com cautela e com cuidados necessários dessa forma esse vereador no cumprimento de suas funções vem fazer tais pedidos de esclarecimento sala das sessões 12 de agosto 2021 vereador Eduardo Rani requerimento do vereador Eduardo Rank solicitando diversas informações ao poder executivo em discussão não havendo o vereador queira discutir passa a ordem de votação os vereadores concordam permaneçam como estão aprovado requerimento número 225 é o excelentíssimo senhor presidente da câmara municipal vereador José Reinaldo a câmara municipal de Valença por intermédio do vereador Bernardo Machado no uso das prerrogativas na forma de mental ouvido do outro plenário dessa casa legislativa manifesta a presente homenagem de moção de congratulação a ser encaminhada ao colégio estadual coronel Benjamin Marans em homenagem ao centenário de sua existência em nosso município o colégio estadual coronel Benjamin Marans localizada no centro de Valença praça padre gomes leal este ano comemora seu centenário o prédio reconhecidamente como patrimônio histórico cultural serviu quase que exclusivamente como instituição de ensino construída em 1856 no ano de 1921 é reinaugurado após uma lamentável incêndio em 1901 iniciando uma nova fase da instituição de ensino recebendo o nome do grupo escolar casimiro de abril em 1948 foi realizada uma grande cerimônia de mudança de nome passando a chamar grupo escolar coronel Benjamin Marans homenagem feita ao seu patrono e finalmente após passar por diversas transformações ao longo dos anos no ano de 1976 o decreto recebeu a atual denominação colégio estadual coronel Benjamin Marans deste período até hoje muitos diretores designados mestres substitutos funcionários exerceram com dinamismo amor e dedicação o divino compromisso com a educação o colégio leva em sua história 100 anos de tradição dedicação responsabilidade com seus alunos e amor em toda a trajetória este digníssimo colégio que é um tradicional estabelecimento de ensino tem marcado de forma positiva e profunda as diferentes gerações que lá passavam procuram transferir conhecimentos valiosos através de notáveis profissionais ensinando com entusiasmo os alunos construtores de um mundo mais solidário e portanto mais justo o colégio estadual coronel Benjamin Marans foi responsável pela formação escolar e moral de diversas gerações fornecendo-lhes além da instrução básica subsídios para a construção de uma cidadania democrática atualmente o colégio estadual coronel Benjamin Marans oferece uma excelente estrutura para o melhor aprendizado dos seus alunos com conforto e desenvolvimento educacional como internet banda larga refeitório biblioteca quadro esportivo acoberta laboratórios de informática auditório pátio descoberto sala do professor e alimentação constata-se é uma instituição de ensino com um belo passado atuante no presente comprometida com a construção do futuro a presente moção tem o objetivo de resgatar preservar e divulgar a memória deste colégio no ano de seu centenário e por extensão a história da própria educação em Valente fica aqui registrado os nossos sinceros agradecimentos a essa entidade por tamanha dedicação e responsabilidade em seus trabalhos diante do exposto e com grande satisfação que solicito que se registra os meus cumprimentos a toda a equipe de trabalho do colégio estadual coronel Benjamin Guimarães desejando-lhe muito sucesso em sua trajetória que o deliberado seja dado ciência ao homenageado manifestando o reconhecimento do legislativo em especial deste vereador sala das sessões 12 de agosto 2021 vereador Bernardo Machado requerimento do vereador Bernardo Machado contendo moção de congratulações ao colégio coronel Benjamin Guimarães que comemora 100 anos de existência está em discussão não havendo nenhum vereador querer discutir passo ao regime de votação os vereadores concordam permaneçam como estão aprovado peço autoria do autor para assinar o devido requerimento requerimento número 226 excelente de ser o presidente da Câmara de Vereadores de Valença o vereador David Nogueira honrado e cumprimentado em a presença de vossa excelência na forma regimental ouvido do outro plenário em regime de urgência para fim de requerer que a Secretaria Municipal de Saúde para informar o andamento das convocações do processo de número 11.959 de 2019 referente ao processo seletivo número 1 de 2020 para os cargos de agente comunitário de saúde e agente de combate às endemias certos que seremos atendidos em mais gente play que reiteramos o nosso processo de estima elevado a consideração justificativa o processo seletivo foi homologado pela prefeitura para o preenchimento de 37 vagas mais cadastros de reserva para os cargos de agente comunitário de saúde e agente de combate às endemias o resultado foi divulgado em 1º de 6 de 2021 após os prazos para recursos e afins divulgando os candidatos que foram aprovados no certame suas efetivas colocações contudo desde 22 de 6 de 2021 não houve mais andamento e nem sequer convocação dos aprovados a população pede resposta segundo o STJ o candidato o candidato aprovado em concurso público tem direito a ser nomeado e tomar posse do respectivo cargo público sendo verdadeiramente um direito adquirido dessa forma gostaria que a senhora secretária de saúde informe qual a previsão para a convocação dos candidatos visto que o processo seletivo se encontra paralisado por dois meses e informe também quais são os critérios de convocação e suas respectivas ordens de relevância para que assim possa ser informada a população a respeito das providências e medidas que serão tomadas desse modo o Estado desenvolve suas atividades administrativas em benefício da coletividade porém mesmo quando agem visto de algum interesse estatal imediato o fim último de sua atuação deve ser voltado para o interesse público não se pode confundir interesse público com interesse individual nesse sentido a transparência e decisão das informações são os grandes aliados para esclarecer a situação falada em sessões 12 de agosto de 2021 vereador David Presidente antes de aprovar eu queria pedir o vereador David eu queria ver se você deixasse assinar também esse requerimento contigo pelo seguinte tem uma família que eu conheço até do BNH João Bonito lá o vereador ela passou em primeiro lugar se ela fez a inscrição se ela pagou o valor que foi cobrado se ela pagou porque tinha uma vaga lá eu acho que essa pessoa tinha que ocupar essa vaga foi uma covardia passou em primeiro lugar agora tem que aguardar quanto surgir a vaga dela aí está errado além do vereador Celsinho outro vereador quer discutir por isso que eu queria assinar junto contigo se você deixasse não havendo nenhum vereador que ele discutir passa o regime de votação os vereadores concordam permaneçam como estão o vereador David assinou autorizou que o vereador Celsinho assine está aqui vereador requerimento 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 número 227 excelente senhor presidente da Câmara de Valente vereador Zarrinal o vereador Ailton Batista que se subscreve com a assentação nessa igreja da Casa Legislativa nos distribuições e respeitosamente requerir a vossa excelência ouvido do outro plenário da forma regimental o envio do presente requerimento solicitando ao ministríssimo secretário de meio ambiente senhor Paulo Sérgio Gomes da Graça e a quem mais de direito que se digna informar o que se segue número 1 qual o plano municipal de saneamento básico que está em vigor na cidade de Valença número 2 há atualizações sendo feitas se sim em que fase está há reuniões periódicas e participação popular número 3 porque o plano municipal de saneamento básico não foi aceito na pontuação para recebimento do ICMS ecológico justificativa em reunião no Conselho Municipal de Defesa do Meio Ambiente Condema nos foi informado que apesar de ter o plano municipal de saneamento básico o mesmo não pontuou para a arrecadação do ICMS ecológico o ICMS ecológico foi criado a partir da lei estadual 5.100 de 2007 que acresce aos critérios estabelecidos para o repasso dos recursos aos municípios a conservação ambiental esses recursos correspondem ao percentual de 2,5% do total do ICMS arrecadado pelo Estado o objetivo do ICMS ecológico são ressarcir os municípios pela restrição ao uso de seu território no caso de unidades de conservação da natureza e mananciais de abastecimento e recompensar os municípios pelos investimentos ambientais realizados uma vez que os benefícios são compartilhados por todos os vizinhos como no caso do tratamento de esgoto e na gestão adequada de seus resíduos corroborando o princípio do protetor recebedor originado do princípio da precaução desse modo o ICMS ecológico constitui um importante instrumento de política pública cujos efeitos se fazem notar nas ações governamentais em nível municipal voltadas para a conservação e preservação do meio ambiente a Constituição Federal de 88 traz em seu texto alguns princípios norteadores da atividade administrativa pelas quais os agentes da administração pública devem portar seus atos o princípio da transparência administrativa que se representa como um dos pilares do Estado Democrático de Direito servindo como importante ferramenta de equilíbrio da relação entre a administração pública e seus administradores na certeza de que o assunto merecerá especial atenção de vossas excelências desde já antecipo meus agradecimentos renovamos o teste de elevada estima e distinta consideração sala das sessões 12 de agosto de 2021 vereador Ailton Batista requerimento do vereador Ailton Batista solicitando diversas informações ao secretário de meio ambiente Paulo Sérgio Gomes de Graça está em discussão não havendo nenhum vereador que ele discutir passa o regime de votação os vereadores que concordam permaneçam como estão só tem uma via requerimento da vereadora Fabiane Vasconcelos vai entrar vai requerimento número 228 ao excelentíssimo senhor presidente da camisola de Valença vereador José Reinaldo Alves Vaz a vereadora Fabiane Vasconcelos no seu prerrogativo na forma regimental ouvido do outro plenário dessa casa legislativa requer o encaminhamento do presente requerimento ao subprefeito de Santo Isabel do Rio Preto senhor Lauro Roberto dos Santos solicitando informação sobre os problemas relatados na indicação número 190 de 2021 em anexo que se faz a lixeira comunitária na localidade de São Bento justificativa atendendo a solicitação dos moradores da comunidade de São Bento que aguardam por uma solução definitiva para o problema sala das sessões 12 de agosto de 2021 vereadora Fabiane Vasconcelos requerimento da vereadora Fabiane Vasconcelos encaminhado para ser encaminhado ao subprefeito Lauro Roberto está em discussão nenhum vereador quer discutir passa a agência de votação vereador se concorda permaneça como estão leitura das indicações retirando as duas primeiras o autor não está presente começando pela indicação do vereador Ailton Batista indicação número 413 excelente senhor presidente da Câmara Municipal de Valência vereador Zé Reinaldo o vereador Ailton Batista que esta subscreve com assento nessa igreja casa legislativa nos atribuições vem respeitosamente requerir que vossa excelência ouvido o plenário da forma regimental o envio da presente indicação urgentemente ao excelentíssimo senhor prefeito municipal Luiz Fernando Portado da Graça com cópia para a secretaria de Serviços Públicos e Defesa Civil senhor Carlos Henrique Barros Machado solicitando que seja feita uma melhoria no muro de contenção sobre o córrego e limpeza geral na rua do Rosendo altura do número 79 no bairro São Cristóvão justificativa tal requerimento se faz necessário uma vez que é referido o muro que há no local é muito baixo o que coloca em risco a vida de quem trafega pelo local além disso as casas vizinhas ficam expostas às pessoas mal intencionadas quando exoraram a contenção como acesso às residências conforme anexo é necessário que se faça a limpeza do córrego roçagem e capina no referido trecho na certeza de que o assunto merecerá especial atenção de vossa excelência renovemos o teste de estima e consideração sala das sessões 12 de agosto 2021 vereador Ailton Batista indicação número 414 de 2021 excelente senhor presidente da Câmara Municipal de Valência vereador José Reinaldo o vereador Ailton Batista requer a vossa excelência nos seus prerrogativos ouvido do outro plenário da forma regimental o envio da presente indicação em caráter de urgência ao ilustríssimo senhor Carlos Henrique Barros Machado secretário municipal de serviços públicos e de serviços civil com cópia ao ilustríssimo senhor Lauro Roberto subprefeito de Santo Isabel do Rio Preto solicitando que sejam feitas as seguintes manutenções do distrito de Santo Isabel número 1 reparos na rede de esgoto na travessa Ludovico Cosati no bairro Leca número 2 colocação de braços de iluminação pública nos dois postes que foram colocados no beco número 3 melhorias na rede de drenagem na travessa Ludovico Cosati altura do número 60 conforme fotos em anexo número 4 reparo no Mata Burro no bairro Leca conforme foto em anexo o mesmo foi construído em diagonal e tem e não tem eficiência para a coleta das águas pluviais justificativa conforme a observação em loco da situação naquela localidade verificou-se a necessidade dos vidros repados não apenas pela comunidade da população em especial por questão de saúde pública acabando com o esgosto de céu aberto e acabando com o mau cheiro exalado ressalta-se que investir em saneamento básico é investir em prevenção melhorando as condições de vida dos munícipes o esgoto coletado tem sido direcionado para o terreno de uma moradora e tem gerado enorme erosão em seu quintal é incrível o mau cheiro da quantidade dos mosquitos as manilhas para terminar a obra já estão no local próximo a obra tem que ser executada o quanto antes pois o terreno da moradora está cedendo e o risco de doenças é alto sobre a rede de drenagem as manilhas e as caixas coletoras são pequenas para o volume de água que passa pelo local é necessário aumentar os bons de um mata burro que tem ao final da rua para que capte melhor a água os bons são estreitos devido a velocidade da água não faz a captação suficiente além disso a caixa de captação é pequena as manilhas também a força e o volume de água são tão fortes que essa enorme tampa de concreto sai do lugar os moradores sofrem com a água entrando em seus quintais e inundando suas casas como pode ser visto em algumas potas sem anexo tem uma moradora que teve que inutilizar sua garagem para fazer uma contenção e tem seus muros em risco sobre a iluminação os postos já foram colocados no local a fim de receber iluminação pública estes lá apenas para esse fim falta apenas fazer a ligação da baixa tensão num teixo curto sobre o Mata Burro no bairro Leca o mesmo foi construído em diagonal então toda a água desce pelo canto da rua e não é captada sendo então direcionado para a casa de uma moradora causando inundações e inúmeros transtornos na certeza de que o assunto também será especial a atenção de vossa excelência desde já antecipo meus agradecimentos renovamos o teste de estima e distinta consideração sala das sessões 12 de agosto de 2021 vereador Ailton Batista indicação número 415 de 2021 excelentíssimo senhor vice-presidente da Câmara Municipal de Valença vereador Bernardo Machado o vereador José Reinaldo Alves Bass nos distribuições vem na forma regimental solicitar ao prefeito municipal senhor Luiz Fernando Curtado da Graça concópio ao responsável pela coordenação de trânsito municipal senhor Ricardo Pereira a fim de que notifique as empresas de transporte de passageiros via São Glória linha Valença de Paraná e via São Pedro Antônio linha de Paraná Vassouros para que as mesmas ao chegar ao centro do distrito passem a realizar o embarque e desembarque dos passageiros da forma correta e segura ou seja dentro das baias de estacionamento localizadas no interior do terminal rodoviário de Barão de Paraná justificativa essas empresas vem conduzindo suas operações de embarque e desembarque ao chegar no centro do distrito de forma irregular ignorando a existência do terminal rodoviário local onde muitos passageiros se dirigem para aguardar o embarque ao realizar as operações de embarque e desembarque fora do ponto regular na rua do lado do terminal essas empresas confundem os passageiros e causam tumulto no trânsito além de esquivar-se de utilizar uma benfeitoria pública que foi construída unicamente para esta finalidade agradecendo desde já aproveita a oportunidade para renovar sinceros protés de estima e consideração sala das sessões 12 de agosto de 2021 vereador José Reinaldo Alves Vaz indicação número 416 de 2021 excelentíssimo vice-presidente da Câmara Municipal de Valença vereador Bernardo Machado o vereador José Reinaldo Alves Vaz nos atribuições vem na Câmara Regimental solicitado ao prefeito municipal seu Luiz Fernando Portado da Graça concorre ao secretário municipal de serviços públicos senhor Carlos Henrique Barros Machado que seja enviado com a máxima urgência uma equipe em caminhão da Secretaria de Serviços Públicos que possa realizar uma inspeção minuciosa de toda a iluminação pública do bairro Loteamento Duque de Caxias em especial na parte elevada do bairro Caixa d'Água 2 verificando e substituindo todas as lâmpadas dos postes que porventura estejam danificadas e realizando a sua pronta substituição diversos moradores destes bairros tem procurado deixe de ir queixando-se do estado precário da iluminação pública em suas ruas com muitos postes permanecendo há muito tempo com as lâmpadas queimadas o que causa grande sensação de insegurança e faz aumentar os riscos de acidentes pois muitos inclusive crianças e idosos precisam passar por trechos que se encontram em completa escuridão no período da noite podendo se acidentar com pedras ou ser picados por animais peçonhentos na certeza que o assunto terá a máxima atenção agradeço em nome de todos os moradores renovando aqui sinceros protestos de estima e consideração sala das sessões 12 de agosto 2021 vereador José Reinaldo só quero fazer uma correção aqui depois para mim alterar em especial na parte elevada da rua caixa d'água 2 e não do bairro caixa d'água 2 fazer essa correção indicação número 418 ao excelentíssimo presidente da Câmara de Fala de Valência vereador José Reinaldo o vereador Bernardo Machado requer a vossa excelência no uso dos prerrogativos ouvido do outro plenário da forma regimental o envio da presente indicação ao excelentíssimo senhor prefeito municipal Luiz Fernando Furtado da Graça e a quem mais de direito de seu governo solicitar que seja inserida aulas de atividades físicas para crianças e adolescentes portadores de deficiência física no espaço do centro de referência da terceiridade sede da Secretaria de Esporte e Lazer Praça Paulo de Prontinho justificativa o vereador tem como dever principal representar os interesses da população perante o poder público é de conhecimento de todos que existe um significativo número de jovens e adolescentes em nosso município com deficiência e a prática de atividade física para este grupo é fundamental veja que proporciona a melhoria da qualidade de vida e na saúde insta salientar segundo a Organização Mundial da Saúde a prática regular de exercício cerca de 30 minutos 3 ou 4 vezes por semana contribui para a melhoria de qualidade de vida de qualquer pessoa aumenta a resistência mantém o peso saudável e previne doenças e para a pessoa com deficiência é ainda mais importante para ajudar a evitar o aparecimento de problemas secundários assim também entende o professor da Universidade Federal de São Paulo e ex-coordenador técnico de atletismo do Comitê Paralímpico Brasileiro Ciro Winkler a atividade física para implantar no menor necessidade de medicamentos e internações a prática de uma atividade física adaptada para pessoas com deficiência comprovadamente é um eficiente instrumento de reabilitação ajuda a trabalhar força flexibilidade equilíbrio agilidade e coordenação motora e consequentemente mais independência e autoestima a essas pessoas ademais a Constituição Federal assegura que o esporte e o lazer é um direito individual e coletivo cabendo ao poder público propiciar as condições materiais suficientes para efetivação dessa garantia de igual modo é afiançado pelo Estatuto da Criança e do Adolescente diante a situação acima exposta recorro a sensibilidade da Secretaria Municipal competente para a atenção especial ao presente público na certeza de que o assunto vencerá especial a atenção de vossa excelência desde já antecipo meus agradecimentos renovando o mesmo teste de elevada estima e distinta consideração sala das sessões 12 de agosto de 2021 vereador Bernardo Machado indicação número 419 excelente senhor presidente da Câmara Municipal vereador José Reinaldo Alves Bás o vereador José Maury Ferreira Lima requer a voz excelência ouvido plenário da forma regimental o envio da preidentificação ao chefe do Poder Executivo Municipal excelente senhor prefeito Luiz Fernando Furtado da Graça solicitando-lhe a instalação de um parque infantil na praça 15 de novembro Jardim de Baixo assim como também instalação de academia ao ar livre número 1 segundo informações dos munícipes e frequentadores da praça 15 de novembro o público infantil necessita de brinquedos para entretenimento dessa forma é necessária a instalação de um parque infantil vista outrora já existiu parque na praça referenciada número 2 o público da terceira idade e os jovens solicitaram a instalação de uma academia de ginástica ao ar livre é sabido que as atividades físicas nas academias trazem diversos benefícios à saúde de seus usuários favorecendo o trabalho cardiovascular a coordenação motora a melhora do tônus muscular que são capacidades motoras importantes principalmente para os indivíduos de terceira idade que é o público que mais frequenta as academias ao ar livre e que vem cada vez mais buscando seus espaços nesses locais na certeza de que o assunto ministerial especial de vossas excelências desde já antecipo meus agradecimentos renovando meus atestes de estima e consideração sala das sessões 12 de agosto de 2021 vereador José Maurício Ferreira indicação número 420 de 2021 excelente senhor presidente da Câmara de Valença vereador José Reinal a vereadora Fabiane Vasconcelos no uso das prerrogativas e na forma regimental ouvido do outro plenário desta casa legislativa requer um encaminhamento em caráter de urgência da presente indicação ao excelentíssimo prefeito municipal Luiz Fernando Furtado da Graça e para o subprefeito de conservatória senhor Vítor Emanuel Couto solicitando a tomada de providências a fim de coibir a formação de uma lixeira na rua Brigadeiro Dias Costas sentido corte de pedra justificativa como mostram as fontes em anexo o local virou ponto de descarte irregular de lixo por parte de algumas pessoas que vão ao local e jogam até mesmo pela janela de seus veículos o lixo descartado está incorporando a paisagem ficando à mercê de cachorros que rasgam e reviram as sacolas à procura de comida espalhando lixo pelo chão Ressalto que há também o desrespeito para com a moradora que construiu um ponto para o correto armazenamento temporário de seu lixo à espera da coleta e agora vê a entrada de sua propriedade transformada em lixeira pública com todo tipo de lixo espalhado que além da sujeira traz vetores como ratos baratas e mosca levando risco à saúde assim sendo solicita a tomada de providências a fim de coibir a formação de uma lixeira pública na rua Brigadeiro Dias Costa sentido corte de pedra sala das sessões 12 de agosto de 2021 vereadora Fabiane Vasconcelos indicação número 421 ao excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal vereador Zé Reinaldo à vereadora Fabiane Vasconcelos nos seus prerrogativos na forma regimental ouvido do outro plenário desta casa legislativa requer o encaminhamento da presente indicação ao excelentíssimo prefeito municipal Luiz Fernando Furtado da Graça e para o secretário de serviços públicos e defesa civil senhor Carlos Henrique Barros Machado solicitando o retorno da equipe de iluminação pública ao recanto das águas RB7 Valença Santo Isabel do Rio Preto para complemento da manutenção da iluminação pública com substituição de lâmpadas queimadas e implantação de braços de luz nos postos ao longo da subida justificativa a equipe esteve no local mas alguns postos ao longo da subida não possuem braço de luz outros estão com as lâmpadas queimadas essa situação tem deixado os moradores com medo e insegurança bem como as pessoas que trafegam pelo local quando em deslocamento para suas residências além dos perigos de baixa visibilidade para motoristas e pedestres os moradores enfrentam também o medo de assaltos violência e também de ataque de animais assim sendo solicito o retorno da equipe para complemento e finalização do serviço de manutenção da eliminação pública no recanto das águas RB7 Valença Santo Isabel do Rio Preto eliminando os pontos escuros e trazendo segurança aos moradores sala das sessões 12 de agosto de 2021 vereadora Fabiane Vasconcelos indicação número 422 de 2021 excelente senhor presidente da Constituição de Valença vereador Bernardo Machado o vereador José Reinaldo Alves Bass nos suas atribuições e na forma regimental solicitar ao prefeito municipal senhor Luiz Fernando Portado da Graça com cópia ao secretário municipal de obras e planejamento urbano senhor José Geraldo Barbosa Chaves que realize com a máxima urgência uma extensa reforma e revitalização do terminal rodoviário do distrito de Paraná de Paraná justificativa urge a necessidade de uma ampla reforma no terminal rodoviário daquele distrito com manutenção do telhado reformas pontuais nos sanitários masculinos e femininos reforma nas paredes exteriores pintura geral em todas as dependências e recuperação do pequeno jardim anexo já não é mais visível o nome da rodoviária porque a pintura está descascando como também falta sinalização para os estacionamentos de ônibus e as calçadas estão em desnive é necessário que o criminal esteja em bom estado pois trata-se de um ponto de referência do distrito de Paraná e com revitalização estaremos preservando seu aspecto visual seguem algumas fotos atuais do terminal rodoviário certo de que o pedido terá a máxima atenção renova sinceros para testes de estima e consideração sala das sessões 12 de agosto de 2021 vereador as indicações dos vereadores Ailton Batista José Reinaldo Bernardo Machado José Mauri Fabiano Vasconcelos estão deferidos e serão encaminhadas uso da tribuna livre de acordo com o rodízio implantado o primeiro vereador a fazer uso da tribuna é o vereador Bernardo Boa noite presidente boa noite meus pares assembleia presente os internautas que nos acompanham os funcionários da casa ser breve hoje queria hoje comentar sobre o requerimento e a indicação que a gente entra na casa hoje esse requerimento é considerar a importância que o colégio Beijambim Guimarães tem nesse seu centenário para o município de Valença onde a importância da educação para os nossos jovens para os adolescentes e por muitos que hoje prestam seu serviço como médico como advogados como professores e na formação da pessoa do bem então eu queria parabenizar parabenizando o Beijambim Guimarães eu parabenizo todos aqueles profissionais que lá se encontram trabalhando no seu exercício na sua profissão e que através da educação nos dá uma condição de que nossos jovens e nossas crianças pensem num futuro melhor num futuro com mais dignidade com mais oportunidade e também parabenizo a todos aqueles que por lá passaram e deixaram a sua marca através do trabalho através do seu carinho através da sua dedicação e todos o que passaram também através buscar através do estudo se formar e buscar novas oportunidades e a nossa indicação a gente hoje entra com uma indicação solicitando né a princípio aí a Secretaria de Esporte Lazia do município aonde tem sido utilizado algumas atividades como o adulto ativo dentro do centro de referência da terceira idade a gente pede a inclusão de atividades para essa classe que é uma classe que necessita de muito carinho e cuidado né todas as classes precisam mas a gente vê que quando a gente se sensibiliza né e dá de forma igualitária as crianças especiais do nosso município seja crianças jovens adolescentes e adultos uma oportunidade de inclusão uma oportunidade deles poderem estar através da atividade física né se sentindo acolhido se sentindo de forma digna né que eles possam estar aí na ajuda de manutenção da saúde de prevenção de doenças que a gente possa estimular também a autoestima de quem for participar a gente pede que olhe com carinho o Poder Executivo através do prefeito Fernandinho Fernando Graça através do secretário de esporte que aqui esteve na última terça-feira seu Romulo Milagres e toda a sua equipe então a gente vai estar aí com essa indicação estaremos comparecendo na secretaria também para uma conversa para ver a possibilidade a disponibilidade né e quem sabe a gente possa estar aí atendendo com muito carinho com muita responsabilidade muito respeito essas crianças esses jovens adultos que tanto necessita do cuidado também do poder público do município no mais eu queria aqui no dia de hoje parabenizar também a todos os advogados pelo dia de ontem né e aí eu estendo aqui meus parabéns principalmente a doutora Letícia que nos acompanha no gabinete ao vereador David né vereadora Fabiane e a todos os advogados da casa aí Fabrício Taboraí Brunar Brita e todos aqueles assessores também que assim como advogados exercem aí essa função aí brilhante parabéns a todos vocês mas muito obrigado boa noite bom final de semana a todos que Nossa Senhora da Glória possa estar nos abençoando aí intercedendo por nós estamos aí na novena domingo tem a missa né e que a gente possa aí seguir a nossa caminhada boa noite presidente vereadores assembleia que nos assiste internautas que acompanham a nossa sessão hoje a gente vai mudar um pouco aqui a nossa comunicação estou falando e sendo transmitido ao vivo pelo meu Instagram é uma forma da gente interagir e estar mais presente na vida das pessoas então a gente vai experimentar para ver se realmente a gente consegue aí dar o nosso recado ampliar ao máximo aí a possibilidade do nosso recado separei alguns temas aqui presidente e antes de tudo os temas selecionados essa sessão de hoje me ocorreu e me fez a lembrança de um amigo que ficou aqui comigo nos quatro anos anteriores que é o Marcelo vereador Marcelo do Didi Marcelo de Santo Isabel em momento de discussão como essa o Marcelo na hora pulava na frente e tudo que ia para o hospital Gustavo Monteiro Marcelo também pedia para o hospital de Santo Isabel então na próxima sessão já vou encaminhar a vossa excelência vi que vossa excelência se comprometeu com o povo de conservatória então aqui faço uma intervenção solicitando que já desde já também se comprometa com o povo de Santo Isabel do Rio Preto que tem um hospital que também precisa da ajuda dessa casa e tenho certeza que quando a gente divide o pouco que tem mas divide com um tema tão nobre quanto esse ficamos todos satisfeitos então presidente que possa aí também o hospital de Santo Isabel ser beneficiado com a ajuda que essa casa aí vai tentar fazer junto com o hospital de conservatória eu acho que o distrito também o povo de conservatória precisa ser olhado dessa forma aí ok vereador David se me permite uma parte então o requerimento na última sessão o requerimento que eu faço inclusive reitero você não pôde estar presente na última sessão eu reitero os dois requerimentos são dois requerimentos iguais eu também peço o mesmo repasse tanto para o hospital de conservatória para o hospital de Santo Isabel que a gente sabe que na legislatura também a gente estava aqui junto houve esse repasse para as duas entidades é porque a gente quando falou a presença do senhor Magna aqui somente e o diretor do hospital de Santo Isabel ainda não pediu a palavra eu só passo essa informação para o senhor que eu também faço o requerimento para as duas entidades beleza então vereadora Fabiane parabéns eu assino embaixo e sou também um entusiasta porque senão a gente que está aqui hoje fazendo voz com os moradores de Santo Isabel também representando a gente acha eu me filio a esse pensamento e acho importantíssimo que nós também que a câmara possa ajudar Santo Isabel dito isso presidente vou falar de forma bem rápida dos requerimentos que fiz e dando ênfase de forma muito clara ao concurso feito pela Secretaria Municipal de Saúde dos agentes de saúde de agentes comunitários de saúde foram feitos e era uma briga longa dessa casa aqui cobrança de vereadores minha bairros que estão hoje totalmente descobertos de serviço do agente comunitário de saúde e a gente aí agora consegue conseguiu visualizar o concurso várias e várias áreas descobertas como bairro do canteiro bairro do paraíso bairro da biquinha tinha estava faltando agente de saúde São José das Palmeiras e agora veio o concurso e a gente está aí aguardando a convocação como o Celcim falou lá no BNH de João Bonito a gente está aguardando a convocação por parte da Secretaria desses agentes a gente viu que os agentes de endemias já estão inclusive trabalhando e a gente precisa avançar no momento desse de pandemia no momento de tanta dificuldade na parte da saúde a convocação desses agentes aí ela é importantíssima para que a gente possa cobrir todo o mapa de valença com os novos agentes de saúde aprovados no concurso promovido pela Secretaria de Saúde então você meu amigo minha amiga que tem procurado meu gabinete para saber sobre as convocações do concurso de agente comunitário de saúde hoje foi enviado um requerimento solicitando os esclarecimentos a perspectiva de chamamento porque se passou dentro do número de vagas vira direito líquido e certo para que eles possam ser chamados a gente vai acompanhar isso para que não ocorra aí a prescrição do concurso e não seja chamada as pessoas as pessoas ficam ali esperando 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 e a Secretaria não toma a atitude que deve então vou acompanhar de perto o chamamento dos agentes de saúde aprovados para que possa aumentar a oferta de serviço de saúde no município de Valença com relação a Cruz Vermelha pedir copa integral do pagamento feito a Cruz Vermelha nos últimos três meses porque já fiz indicação já vim para essa tribuna falar e acho uma vergonha um bairro como o bairro da Biquinha que atende onde tem uma estratégia de saúde da família que atende Biquinha e Vadim e Fonseca está há mais de três meses sem um atendente sem um técnico de enfermagem e vi também por outra discussão de outros colegas que existe aí um déficit de pessoas a serem preenchidas nas vagas dos postos de saúde dos bairros então é importantíssimo que a gente entenda o valor desse contrato da contratação e como isso tem se dado na prefeitura na secretaria de saúde porque o que não pode é pagar valores milionários a Cruz Vermelha e lá na Biquinha não ter o serviço 100% adequado então a gente está aqui para cobrar para que seja de forma mais rápida possível ser retornado lá o técnico de enfermagem e a recepcionista no posto de saúde da Biquinha nós não vamos tolerar a ausência de serviço nesses lugares porque a gente sabe que um contrato milionário igual da Cruz Vermelha tem muita gente que não exerce função nenhuma de saúde e está contratado lá e quando a gente aqui vê que as nossas expectativas são frustradas a gente passa então a acionar o Ministério Público porque a gente sabe que tem uma mão mais pesada e vai poder dar o retorno que estão esperados aí para a gente por fim presidente queria falar que já em conversa aqui com o vereador Ailton nós temos duas pautas a serem retomadas pelas comissões uma comissão de transporte outra da comissão de previdência dos servidores públicos municipais a primeira é sobre a precariedade dos serviços de transporte no município de Valença eu recebo todos os dias reclamação no meu zap reclamação no meu gabinete da precariedade da oferta do serviço de transporte público não vai me convencer comprando ônibus novo não vai me convencer querendo falar comigo pessoalmente para tentar atender uma demanda pontual eu já mandei um requerimento solicitando o retorno dos horários do ônibus principalmente no São José Palmeiras está lá o requerimento já deve ter até chego porque retornou a aula retornou a faculdade retornou vários serviços e o ônibus não retornou se está ruim larga o serviço não é obrigado a ficar no serviço a gente entende a dinâmica de mercado mas são serviços públicos essenciais o transporte público é um serviço público essencial e se não quiser a gente vai estudar novos modais de serviço como o transporte alternativo de van como o micro-ônibus para atender lugares como Spala 2 parte alta do Dulo que é assim sempre fala aqui Parque Pentanha Serra da Glória melhorar os horários dos distritos enfim não adianta só fazer a licitação para agradar o empresário a gente acha que tem que agradar o povo quem tem que estar satisfeito com licitação é o usuário e não o empresário está certo eu vou estar aqui para cobrar isso presidente nós estamos passando Valença essa semana e terça-feira fiquei por conta disso pelo PROCAP que é um programa de avaliação do serviço de turismo promovido pela ABH e aí queria destacar aqui o arrojamento do presidente do Conselho Municipal de Turismo o empresário Alexandre Moraes dono da BR Val ali da pousada Araras que fez com que Valença fosse destaque no PROCAP na abertura em vassouras na terça-feira pude acompanhar um grupo também ligado ao ecoturismo fomos lá no laticínio da Latbuono onde se produz leite de búfalas enfim hoje eles estão por Valença e foram à conservatória eu sou um entusiasta da indústria do turismo e aposto muito no turismo para geração de emprego e renda então queria aí destacar a atuação do Conselho Municipal de Turismo na vinda do PROCAP e dizer que estou muito feliz em poder participar na construção desse processo todo de retomada do turismo em Valença no mais agradecer a solidariedade de todos pelo falecimento da minha avó na última semana peço que continue em oração porque já estou com um caso delicado minha mãe ainda está internada na UTI do Hospital Escola a quem já agradeço todos os profissionais que estão ali nos cuidados e dizer que a gente segue aí trabalhando tentando fazer uma política diferente para fazer a diferença na vida das pessoas boa noite fiquem todos com Deus vereador Eduardo Rank Boa noite presidente boa noite mesa novos vereadores todos aqui presentes quem nos assiste pela internet vamos começar a falar da nossa bandeira para quem não acredita que tomou vacina vocês estão vendo vocês viram no globo.com o ator Tarcís Meira faleceu tomou duas doses da vacina para quem não acredita está aí e o pessoal querendo festinha eu vou chegar nesse assunto ainda hoje nós estamos na bandeira laranja estávamos na amarela já estamos na laranja com pioras de quadro aqui em Valença a ocupação de leitos do UTI 20% 20% leitos clínicos 18% e já tivemos quatro óbitos na semana hoje estive conversando lá com a doutora Soraya também a respeito de vacinas em Valença chegaram 456 doses de Pfizer D1 AstraZeneca D2 10 doses e o que ela pode me passar que amanhã também chegará mais vacinas e amanhã terá mais de 800 doses vamos falar sobre o nosso requerimento quando o nosso secretário Romulo Milagres esteve ontem esteve na terça-feira aqui presente eu perguntei a respeito dos exames né eu acho muito importante sim ter essas aulas né com esses idosos que estão diminuindo a pressão muito bom isso mas eu gostaria de saber e gostaria que ele pudesse estar mandando para o meu gabinete se esses se esses pacientes né que estão fazendo essas aulas se eles fazem seus exames de rotina não é só ter atestado desculpa atestado não convém tem que ter o que exames sempre periódicos então eu gostaria que pudesse ser enviado ao meu gabinete todos os exames dessas pessoas que fazem lá a educação física a respeito do semáforo também que em Valença é vergonhoso porque tem isso aí se tem tem que funcionar se você chegar aqui em Valença às 5 horas da tarde ou 6 horas da tarde é um absurdo Eduardo é um absurdo o que você o trânsito para por que não ter por que não voltar com o semáforo quer dizer nunca teve o semáforo só presente ali mas que tem que possa funcionar é isso que a população quer uma outra coisa que eu gostaria também de estar falando eu estive até conversando agora com o doutor aí eu estou também a respeito dos nossos advogados né o meu assessor também esteve presente falando comigo que nós recebemos uma notícia que o Tribunal Regional do Trabalho determinou o fechamento do posto de justiça de Valença do trabalho de Valença imagine a população de Valença ter que ir para a Barra do Piraí imagine os processos Maurício imagina os processos tem morador tem morador que não tem nem condição de comprar uma passagem imagina ter que ir lá em Barra do Piraí agora fui estive presente com o prefeito agora à tarde e procurei saber uma solução ele na minha frente entrou em contato com o secretário estadual e está vendo o que pode ser feito para poder estar ajudando aqui todos os advogados e a população de Valença uma outra coisa que eu tenho visto também acredito que vocês vereadores tem tem vício também na em redes sociais whatsapp foi sobre o pochinho de saúde mais uma reclamação entrei em contato com a secretária de saúde também não é só atendimento médico não às vezes é como a recepção é feita com o paciente teve uma reclamação no bairro João Bonito João Dias perdão e lá na Varginha então a secretária já falou para mim que vai entrar em contato para saber o que que está acontecendo eu quero que seja feito um tratamento com dignidade para a nossa população e que seja também o paciente chegou no seu postinho de saúde seja atendido com carinho e educação sempre uma outra situação que eu tenho visto falaram comigo mas esteve presente no meu consultório a respeito do pronto-socorro de Valença o que que tem acontecido eu sei que nós temos ortopedista sou ortopedista e tenho ortopedista que fica de sobreaviso eu gostaria de pedir o vereador David nos encontra é lá do hospital escola que tem um médico ou até mesmo o residente apenas uma ideia está também apresentando para eles o seguinte que depois não venham receber processo o que que eu estou dizendo isso a médica lá ou o médico quando faz o atendimento o paciente teve algum trauma pelo amor de Deus peça um raio-x por mais que você não saiba pelo menos o ortopedista depois que está de sobreaviso que você irá encaminhar ao ortopedista ele possa estar vendo esse raio-x desculpa o paciente chega lá isso chegou no meu consultório tá gente chegou no meu consultório o paciente chega lá no hospital ah eu caí beleza desculpa eu não tenho olho de raio-x eu não tenho olho biônico como é que eu vou saber se teve fratura ou não tem que fazer um exame de imagem isso é bom até para você médico médica residente no hospital que faça pelo menos esse exame porque senão você depois tem uma fratura e acaba recebendo um processo então teve trauma pelo amor de Deus peça um raio-x não vem falar para mim que não tem fratura depois chega lá no meu consultório eu fiz lá fratura então eu já peço que as autoridades lá do hospital escola possam estar conversando com um médico plantonista possam estar passando para os seus residentes também uma outra coisa também eu gostaria até de fazer a convocação aqui do diretor Tiago José entrei em contato com ele hoje a respeito dessa marcação de consulta via whatsapp eu não minto aqui não tem o que mentir é um dos projetos nossos de campanha não corro de ninguém e eu não está dando certo não tem problema nenhum não vou estar correndo estarei pedindo a ele aqui solicitei que ele possa estar aqui presente na cama dando uma satisfação para a nossa população e se ele quiser também até peço Tiago você possa estar passando para a nossa população como é que está a situação geral do nosso covid acho que será muito bom também então já peço essa já peço a convocação do diretor Tiago José aqui na 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 câmara agora uma coisa como eu falei logo no nosso início a respeito da nossa bandeira laranja eu recebo desculpa gente eu não queria falar isso mas tem hora que não dá achei um limite aqui teremos uma festa sexta-feira 13 não poderia ser melhor vocês estão de brincadeira comigo só pode pô está aumentando os casos de valença de covid vocês querem fazer festinha sexta-feira 13 não poderia ser melhor pô gente sabe o que eu gostaria de fazer sem brincadeira o doutor Eduardo Ávila o que eu gostaria de fazer você quer ir na festinha assina aqui para mim um termo aqui de responsabilidade que depois você não vai lá no hospital tem que ter atendimento e ficar lá ficar internado porque tem muitos idosos aqui também que estão em casa que querem sair não podem e lá os bonitões desculpa o palavreado vão levar para casa e vai acontecer isso aí vai ter o que? morte então vocês me desculpem dá vontade de fazer um termo aqui e entregar lá para a Unimed entregar lá para o hospital escola o seu nome dá o seu nome que seu CPF quando chegar lá para poder ser atendimento ah é covid desculpa meu amigo mas ó ele ficou em casa ali e precisa ser atendido não é que vai ser atendido mas pelo menos ser internado lá vai tomar vaga de outras pessoas que estão precisando que vocês querem saber de fechinha desculpe no mais tenham todos uma boa noite fiquem com Deus bom final de semana vereadora Fabiana Vasconcelos presidente boa noite boa noite meus companheiros a quem nos assiste o que eu tenho para trazer nessa noite de hoje já foram as nossas indicações requerimentos que foram livros aqui e a gente só traz agora essa esse reafirmamento nesse pedido esse requerimento que eu faço junto ao prefeito ao nosso querido lá também que é um gigante o senhor Lauro Roberto dos Santos nosso companheiro aí de caminhada caminhou junto comigo foi candidato aí junto comigo no nosso partido é o hoje o subprefeito de Santo Isabel nós fizemos aí um pedido a ele bem no iniciozinho do ano a gente está com um problema sério hoje essa noite em dois pontos estratégicos um deles é em Santo Isabel na localidade de São Bento a gente sabe que a lixeira construída muitas das vezes com esforços até dos munícipes não muitas das vezes não é bem-vinda bem-vinda claro que quando ela atrapalha aquele morador na qual essa lixeira foi colocada próximo a sua residência bom mas essa lixeira que a gente tem lá comunitária na localidade de São Bento o que acontece agora é que ela está muito precária então nem que se seja posicionada um pouco antes ou um pouco depois da residência lá na qual também incomoda os moradores mas ela tem que ser refeita e é a única maneira que nesse momento está servindo lá aqueles moradores da localidade de São Bento uma localidade tão longe já tão mais distante de Santo Isabel então a gente pede a essa sensibilidade essa atenção esse carinho que eu tenho certeza que o subprefeito de Santo Isabel junto aí com o Caica serviço público vai estar oferecendo esse serviço bom aí agora a gente trazendo para a conservatória a gente também se depara lá com um problema muito ruim e também prejudicial a todos para quem não sabe há uns 25 anos mais ou menos atrás eu não era nem moradora do distrito de conservatório conservatório na localidade do corte de pedra que é após um bairro do Jardim Seressa que nós temos lá havia uma lixeira lixeira a céu aberto lixeira mesmo a nível mais ou menos ali de Quirino então foi uma luta grande quero mandar aqui o meu abraço a minha consideração a dona Regina Regina seu Danilo são os proprietários da pousada Serras Verdes e junto com a minha querida sogra dona Isa Vasconcelos fizeram uma luta fizeram uma união que elas moveram mundos e fundos foram parar até no Rio de Janeiro inclusive na secretaria responsável e conseguiram lá com muita luta muita garra tirar aquela lixeira da localidade do corte de pedra provavelmente os moradores que ali residem e que são mais novos não tem conhecimento dessa história mas infelizmente na altura da Brigadeiro de As Costas hoje a lixeira está retomando aos poucos então eu faço aqui um apelo para esse morador que eu tenho certeza que é só uma questão aí de ajuste que não jogue esse lixo na rua Brigadeiro de As Costas porque está trazendo muito transtorno ali é uma rota na qual os turistas vão para a pousada dela não só para a pousada que eles fazem caminhada também é um lugar mais distante ali e além disso está atrapalhando a dona Nádia que fez lá coitada a coleta de lixo a lixeira dela para o lado de fora para ela colocar o seu lixo próprio então as pessoas moradoras do distrito de conservatória até porque o turista não faria isso porque realmente é mais afastado então são os moradores de conservatória que estão voltando aos pouquinhos com essa lixeira que lá atrás não faz parte nem da minha história estão retomando aí com aquela lixeira que não era bem-vinda era trazia muita doença ratos lá baratas e doenças daquelas pessoas que ali moram perto do corte de pedra a outra indicação que eu trouxe hoje seria para a continuidade da iluminação do recanto das águas RB7 da estrada Valença Santa Isabel quero mandar aqui meu grande abraço também para a equipe de iluminação toda vez que a gente solicita lá para o distrito de conservatório eles estão aí sempre presentes claro que fazendo a medida do possível e a gente aí pede essa retomada dessa iluminação dos postes que estão lá sem os braços então eles já começaram a fazer a gente pede aí quero que você leve Pedro aí essa reivindicação é um bairro que está crescendo muito a vista lá de cima é magnífica a gente já tem várias construções lá é outro bairro lá que está saindo no distrito de conservatória entre a estrada conservatória Santa Isabel então a gente pede também aí encarecidamente essa retomada do serviço dessa colocação da iluminação lá e tem vários pontos ainda que a gente não tem esse ponto e os braços de luz bom outra outra colocação nessa noite é relembrando mais uma vez né essa profissão tão profícua que é o advogado nós hoje nós estamos inclusive sentados com muito orgulho nessa mesa diretora e eu quero aqui relembrar né com muita saudade mas eu tenho certeza que está num bom lugar do nosso amigo aí Leonardo que foi um incansável hoje a gente deve aqui isso a ele essa essa lembrança né ele que foi aí todas as vezes bem tranquilo aquela voz mansa trouxe aí pra gente essa vitória e hoje nós estamos aqui à frente da Câmara Municipal de Valença sentados aqui nessa mesa tentando trazer o melhor pra população tentando mostrar o nosso trabalho então a gente relembra aí o nosso amigo Leonardo Pascoal que Deus tenha um bom lugar tenho certeza e os nossos aqui né os nossos incansáveis também da casa advogado David Nogueira eu sou bacharel em Direito formada na FAAR me formei exatamente no ano de 2000 mas nunca exerci minha profissão mas escolhi também essa profissão na minha vida e nossos aí Fabrício Taboraí Bruna Brita aos assessores eu tenho meu assessor exatamente seu Antônio Matos doutora Letícia que é assessora aqui do vereador Bernardo Machado eu tenho também quero mandar meu grande abraço meu assessor doutora Antônio Matos pela profissão deles essa escolha tão linda que é trazer a justiça aí pra gente eu sou do ranking também advogado quero deixar aqui meu abraço bom e outra felicidade que nós teremos aí no domingo o dia da nossa padroeira da nossa cidade né o nosso coração apertado por conta da festa da glória esses dois anos já seguidos com essa pandemia aí que assola a nossa cidade o nosso país tirando aí tantas vidas mas a gente não deixa de relembrar aí e esse louvor a Nossa Senhora da Glória que é a padroeira do nosso município que esteja aí à frente iluminando os nossos caminhos abençoando cada lar de cada valenciano dos nossos gestores né que estamos aqui a gente à frente da casa legislativa nosso prefeito Fernando Graça Fernandinho Graça nosso jurídico que tem também os juízes e promotores da nossa cidade defensores e a gente pede aí essa iluminação na vida de cada um que possamos cada vez mais ter discernimento e determinação nas nossas atitudes e ações para trazer sempre o bem para todos é só isso presidente obrigado vereador José Mauri vereador Celcim boa noite presidente vereadores assistentes internautas bom eu só queria dizer o seguinte eu pedi o vereador David para assinar esse requerimento que ele fez sobre os agentes de saúde pelo seguinte acho que muita gente aqui em Valença não fez esse concurso esse seletivo porque não tinha às vezes não tinha nem o dinheiro para pagar agora já pensou todo mundo sabe que o agente de saúde foi feito para o bairro vaga na passagem vaga no bar de pátio então foram feitos para ocupar as vagas que tinham nos bairros e é o caso do problema do lado do BNH João Bonito vereador a pessoa a pessoa ficar em primeiro lugar e ter que aguardar será que será que ela fez essa prova para ficar aguardando vaga acho que isso não existe eu acho que a pessoa passou em primeiro lugar já era para estar ocupando o serviço eu acho que se essa pessoa colocar até na justiça ela vai ter que receber até esses tempos que estão que já foram contratados a certa turma de agentes de saúde de edemia porque ela não fez o seletivo o concurso o que seja para ficar aguardando vaga ela foi o primeiro lugar ela fez para ocupar a vaga que tinha naquele naquele bairro lá então acho que é uma sacanagem é uma covardia porque muitas pessoas aí não fizeram porque não teve nem dinheiro eu mesmo nesse seletivo aí paguei para umas quatro pessoas graças a Deus um interpassou e está trabalhando então já pensou você paga com dificuldade doida você fica em primeiro lugar e não ocupa a vaga eu acho que é uma covardia eu também não sei se algum vereador a vez o Pedro tem algum vereador tem o telefone do Chico da Serra porque dois anos atrás aí ficou de sair cinco academias livre na nossa cidade até hoje nada eu escolhi por exemplo uma academia ele é do meu partido lá para colocar em cinco academias que iam ser feitas nas praças eu escolhi lá no Barra de Fátima colocamos lá e até agora nada eu não vejo mais ele eu vou ver se nenhum vereador tiver o telefone dele eu vou ver se eu encontro com ele para ver como é que está sobre aquelas obras que eu não sei qual deputado que talvez até do meu partido mesmo que ficou de resolver dessas academias tinha mais não sei o que que ia vir para Valença e você não vê só em período de política que fala que vai vir fala que vai vir e o tempo passa já passaram uns dois anos aí e as academias nada e às vezes quase todo dia a gente vê uma pessoa pô Salsim por que não tem uma academia aqui no bairro tanta gente fazendo caminhada aqui para o bairro da Passagem agora podia ter uma academia perto da mina que seja lá na praça mesmo para os moradores que fazem a caminhada e depois poder parar naquela academia então eu acho que que tem que tem que ter e tem que ser resolvido esses problemas dessas academias onde o Chico da Serra ia arrumar também para o nosso município lâmpadas e redes de esgoto mais uma vez eu vou falar eu acho que a nossa cidade vai começar a melhorar enquanto qualquer morador da cidade poder ligar para a garagem para a garagem setor 0800 chega lá você liga um 0800 é lâmpada dá o endereço dentro da cidade 24 horas afastado 48 horas e redes de esgoto mais rápido possível porque é uma vergonha que a pessoa você morar e aquela rede de esgoto está lá estourada lá um dia dois dias três dias quatro dias cinco dias aí fica difícil né obrigado uma boa noite a todos vereador Pedro Graça senhor presidente demais da mesa colegas senhores assistentes nossos internautas senhor presidente segunda-feira dia 16 se Deus quiser vai ser vai ser o dia da entrega dos envelopes para a proposta do concurso de modelagem então é um dia extremamente importante porque é um processo inovador o prefeito conseguiu trazer esse concurso para dar mais transparência num num problema sério que nós temos que é água esgoto lixo e drenagem então o prefeito Fernandinho Graça abriu esse concurso na segunda-feira vão ser entregues esses envelopes para que a gente possa partir seu presidente para a segunda etapa que é todo o levantamento e a tão sonhada licitação para que a gente possa ter que realmente o serviço e a gente iniciar esse esse serviço em cima do marco regulatório porque algumas as cidades que foram que estavam no bloco do leilão da CEDAI já receberam uma outorga e as e as companhias que venceram os editais já estão chegando para assumir o serviço então a gente torce para que seja que seja uma taxa boa mas que eles possam realmente executar o serviço que essas cidades necessitam como a nossa necessita como nós não estamos não entramos nesse leilão nós estamos no nosso próprio caminho e um desses caminhos é segunda-feira já é uma etapa a ser vencida dessa entrega onde nós podemos aqui seu presidente depois temos algumas vamos dizer na modelagem da escolha nós podemos ter uma administração direta nós podemos ter uma administração indireta nós podemos ter uma concessão uma permissão e uma PPP uma parceria público-privada então são várias situações que pode acontecer em Valença mas essa essa escolha ela precisa estar muito ligada a nova lei do marco regulatório porque Valença sofre quase que 100% de ineficiência de esgoto precisa melhorar a distribuição da água precisa melhorar a qualidade da água então as nossas necessidades são grandes nossa cidade é uma cidade de poder aquisitivo não tão grande não podemos ter tarifas altas tem que ser uma coisa adequada então presidente é um grande desafio fazer essa equação toda funcionar mas tenho certeza que o prefeito Fernandinho junto com essa casa vão ter sabedoria e Deus vai abençoar a gente para que a gente possa continuar nesse caminho existe uma empresa hoje prestando serviço que é a CEDAI tem toda uma jurisdição em cima dela de situações de justiça só que o município de Valença não pode esperar mais para que as coisas aconteçam precisamos de decisões precisamos avançar porque hoje mesmo fiz um vídeo lá no BNH do João Bonito onde o esgoto daquele bem azul bem azul mesmo passa na porta da casa do morador e ele vive com aquilo ali e ele falou eu já estou até desanimado com isso então precisamos realmente de um projeto novo de uma união dos políticos para que a gente possa avançar e a gente precisa de projeto não de ações pontuais nós precisamos de um projeto onde uma empresa alguém ou a própria prefeitura assuma um serviço de começo meio e fim e nós estamos falando aqui de serviço para três quatro ou cinco legislaturas porque isso aqui não vai ser sanado da noite para o dia então é um grande projeto um grande desafio se nós errarmos aqui nós vamos dar peso para os próximos prefeitos que se Deus permitir pode ser qualquer um até um de nós aqui nessa casa então nós temos que estar muito atentos porque a nossa população não pode mais esperar e nem pagar esse preço alto obrigado seu presidente que eu tenho para essa noite vereador Euton Batista Boa noite meus pares quem está aqui presencialmente quem está pela internet nos assistindo hoje cheguei para para me preparar para a sessão me deparei mais cedo e com espanto e preocupação na verdade me deparei com uma com uma decisão do Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro ao processo 219-636-13 em relação a um recurso de reconsideração onde os recorrentes são Juarez de Souza Gomes e Carlos Henrique Bernardes né e não há advogados nos autos e me deparei com esse processo é uma resposta já é uma uma decisão final onde a pré-vivalença a pré-vivalença foi condenada pelo julgamento das suas contas no ano de 2012 é uma diferença né pra de acordo com a defesa aqui quase que insignificativa tentaram se defender dizendo que era uma diferença pequena de 735.371 se a gente somar algumas desaposentadorias que estão sendo colocadas agora em cheque né de servidores que foram aposentados agora estão sendo desaposentados a gente vai chegar a um valor próximo a esse se a gente relembrar que eu principalmente aqui fui ameaçado por algumas pessoas ligadas né de forma indireta algum atual gestão que se eu não votasse a favor da alíquota eu poderia ter sanções no meu mandato e o calque não sairia a gente vai ver que não é só por isso porque hoje a gente tem o previ né sinceramente é com a minha humilde opinião o seu diretor deveria ser afastado agora então que foi condenado suas contas eu creio que ele não poderia continuar no cargo ele vai ter que se defender de certa forma que a gente vai ter que tentar achar uma maneira eu acho que reduz o desgaste da própria prefeitura então é uma dica mesmo sabe mesmo uma dica minha se você puder repassar o Fernandinho nosso prefeito que se afaste esse presidente nesse momento até que realmente isso tudo seja averiguado ele foi multado em 3 mil o FIR que dá equivalente equivale a 11 mil reais hoje tá mais ou menos a 11 mil 11 mil e pouquinho então a gente está aqui não estou estou trazendo uma resposta final pedi meus advogados que me auxiliam para que que pudessem me desse parecer então a gente tem aqui que as contas foram reprovadas em virtude das irregularidades e improbidades quais sejam a ausência das conciliações dos saldos das contas bancárias no mês de dezembro de 2012 com divergência de 735 mil 371 reais e 8 centavos então gente esse saldo esse saldo foi apresentado e na defesa foi colocado que foi um erro um erro material mais uma vez um erro sendo delegado talvez a um computador talvez alguém digitou mas nunca a quem está gerindo a gente está acostumado a ouvir isso aqui mais de uma vez nunca quem está gerindo erra e quero aqui posicionar e parabenizar hoje que a secretária de fazenda Flávia que na época indeferiu e foi contra a prestação de contas do Previ em 2012 ela era ela trabalhava no controle interno e ela reprovou assim como o conselho municipal de previdência e aí a gente aqui é colocado né a gente tem que engolir tentar descer goela abaixo que as desaposentadorias são realmente necessárias para corrigir um erro alegando má fé das servidoras que trabalharam por mais de 25 anos e estão com seu direito sendo assegurado e elas que estão erradas elas que estão agindo de má fé tentando se aposentar depois de 25 mais de 25 anos trabalhados algumas senhoras sendo desaposentadas alguns senhores sendo desaposentados e como a gente faz então fica muito difícil e aí como a gente não vai falar que há uma perseguição principalmente com os profissionais de educação como eu saio na rua e não como vereador não sou cobrado para tentar defender esses profissionais de tal perseguição então a gente precisa equalizar esses dados e eu sinceramente com a minha humilde opinião acho que deveria ser afastado hoje o senhor Juarez para que as medidas cabíveis sejam realmente adotadas e a averiguação correta seja feita e aí sim a gente vai começar a ter seriedade e levar a valença para o rumo certo porque não adianta a gente colocar mais uma pessoa condenada pelo tribunal de contas com a secretaria na mão e deixar que se passe se não daqui a pouco como que a gente fazer se todos os secretários forem condenados então fica muito difícil então a gente tem que realmente começar a repensar e como eu falei com o Pedro aqui tem todo respeito por ele ele sabe disso tudo que eu tenho que falar eu falo com ele diretamente também ele sabe disso né então assim a gente precisa hoje adequar adequar as coisas para que aqui a gente aqui a gente está numa casa de leis então a gente precisa que as leis sejam respeitadas a gente precisa então começar a dar o exemplo o exemplo tem que se começar de cima não adianta a gente cobrar do menorzinho lá da população então hoje o Celsinho está cobrando aqui uma seriedade junto com o David num concurso público quem que tem que dar o exemplo quem está em cima a gente está cobrando a seriedade do transporte público de uma empresa que ganhou uma licitação que só ela participou quem que tem que dar o exemplo quem está em cima a gente tem que parar com isso de cobrar quem está lá embaixo que paga imposto que recebe mal que não tem alimentação que não tem nada e a gente só cobra desse povo é isso que a gente tem que fazer começar a dar exemplo então eu acho que a previdência ela não é só um direito do servidor mas uma obrigação do executivo é isso que o executivo tem que entender ele não está dando favor a ninguém ele está fazendo a sua obrigação e cumprindo a sua obrigação elas trabalham as pessoas trabalham por mais de 25 anos e precisam ter seu direito segurado então eu quero muito mesmo pedir para que se olhe de uma melhor forma possível e sinceramente peço mais uma vez o afastamento do senhor Juarez do cargo que ele ocupa hoje vou falar uma coisa aqui que o Chalcim também deve estar cansado de ouvir eu fui criado no bairro do Dulopes na parte alta e fui criado tendo que buscar água na mina quase toda semana tinha que descer para a mina ou a mina tinha ali embaixo perto do campo ou atravessar e ter que passar de buscar na mina ali do quartel a gente tinha que atravessar o córrego e pegar na mina do quartel que era até um risco para a gente mas moleque a gente não pulava as pedras lá e até se divertia a gente não sabia nenhum risco que estava ocorrendo mas há quanto tempo essa falta d'água recorrente recorrente e mais uma vez agora essa semana na semana no dia dos pais no dia dos pais não tinha água no bairro metade do bairro da parte alta do Dulopes aí corrigiram o problema da bomba mas eu fui lá vi a bomba a bomba realmente eu acho que deveria ser trocada ou de certa forma encanamento deve ter algum entupimento alguma coisa porque é muito tempo eu tenho 33 anos de idade e 33 anos falta água então 33 anos para resolver um problema concordo que não é um problema só da atual gestão mas a atual gestão vai para 5 anos de governo então em 5 anos dá para sanar alguns problemas né senão como o Celsinho também sempre fala é só problema ele já está aqui há vários anos e só problema só problema por que você está vendo tanto problema porque o problema só se acumula o problema não é resolvido e aí daqui a pouco você vai estar com 10 mandatos e só problema e só problema e só problema porque nada está sendo resolvido então é a hora das coisas começarem a ser resolvidas como você falou por que não cria um 0800 uma ouvidoria para escutar os moradores em alguns pequenos problemas para que as coisas sejam resolvidas mais rápido então acho que tem que ser dessa forma fiz um relatório aqui na última sessão a sessão já estava muito extensa preferi não falar fiz uma indicação também das escolas a gente visitou até agora 10 escolas sendo uma creche na verdade então 3 escolas estão em excelente estado a escola da Aparecida a escola da Ponte Funda e a escola da Varginha estão em excelente estado e 3 estão em estado extremamente crítico principalmente o CEP São José e Palmeiras precisa de uma reforma urgente a creche São José onde recebe crianças pequenas com parte do telhado cedendo caixa d'água vazando água para tudo que é lado também tem que ser feita caixa d'água de amianto que eu sempre peço aqui para que sejam trocadas e a escola de Pentanha que está passando por diversos problemas no telhado um banheiro pequeno problemas sendo acumulados como a gente já disse então gente a gente tem que entender que a educação ela é a base de uma sociedade se a gente não está ligando para a educação a gente está deixando uma sociedade crescer ainda mais agora com a pandemia sem coordenação sem bons frutos que será da nossa sociedade daqui a um tempo só Deus sabe daqui a pouco ninguém vai respeitar mais ninguém daqui a pouco a gente vai ter que sair daqui ou de carro blindado ou de segurança porque a falta de educação vai trazer a gente ser agredido aqui então é isso que a gente tem que pensar a gente tem que educar para que a gente seja respeitado e que respeite os outros então as escolas têm que ser vistas de uma forma imparcial e resolvido rápido a escola da parecida está reformada desde a gestão da antiga secretária de educação as caixas d'água estão lá desde o ano passado três caixas d'água e até agora não foi instalada e a reforma está linda a reforma foi bem feita e a diretora precisa que instale as caixas d'água para começar a aula segunda-feira se for que agora o Ministério Público está apertando que volte as aulas e tem três caixas d'água lá não é falta da caixa d'água está lá só falta instalar meu tempo acabou agradeço a todos e vamos sinceramente o Pedro Graça tentar resolver essa situação do Previvalência para não deixar estender mais companheiros vereadores eu vou fazer um comentário rápido aqui para não fazer o comentário no final eu não queria ter sido deselegante com os ex-presidentes mas a cadeira que eu ocupo hoje ela me exige que eu faça isso porque fica a imagem perante ao senhor Carlos Magno que já foi embora junto a Ana Paula e até mesmo a representante do uma das representantes do conservatório a vereadora Fabiane que não há uma intenção da presidência em ajudar os hospitais na verdade os números não mentem antes de eu vir para cá eu fiz o levantamento dos repassos que foram feitos ao hospital conservatória hospital de Santa Isabel e eu sabia que a gente ia ter desencontro de valores e a verdade foi dita pela própria Ana Paula eu não vou entrar nessa questão mas a gente viu que ela mesmo disse que não houve repasso no ano 2017 quanto a gente ouviu falar em 600 mil reais de repasso no ano 2017 e 2018 cada qual conta a tua história mas a gente não pode passar uma imagem que a Câmara atual não está querendo ajudar o hospital a gente está querendo ajudar sim mas primeiro eu preciso cuidar da casa e a gente está fazendo isso na medida possível onde eu rendo a minha homenagem à mesa e aos vereadores que acreditaram em mim no momento que eu mais precisei me dando a oportunidade de sentar nessa cadeira e também deixar aqui porque a gente vê eu não vou me ater a comentário de reuniões mas é um comentário tão chato que a gente ouve e geralmente são de pessoas que usam o espaço da Câmara que ficam dentro das reuniões ironizando aquilo que está sendo feito é uma questão assim o portal da transparência por que ele está desatalizado? porque o nosso provedor é o Senado e é de todas as câmaras do Estado do Rio com essa divergência que tivemos no início do ano nós perdemos a senha por várias vezes o setor de comunicação da Câmara e eu acabei de assinar essa semana um novo ofício pedindo a senha para a gente atualizar o portal de transparência e eu vejo assessores até mesmo funcionários da casa não digo todos colocando em xeque os gastos da Câmara não é possível que ela não tenha ouvido não tenha visto o que está sendo feito ironizando isso para mim não me abala sinceramente não me abala porque eu sei do que está sendo feito e vocês sabem o que foi feito a gente conseguiu dar uma melhorada na imagem da instituição na imagem de meios da diretora na imagem de continuamos servindo o copo no copo de plástico continuamos a fazer o mesmo atendimento só com mais seriedade e mais responsabilidade a gente não mudou a gente não inventou a roda com relação a perda que tivemos hoje lembrada muito bem pelo vereador Hank do posto avançado do Ministério do Trabalho é muito preocupante eu vou pedir ao prefeito para a gente fazer um documento junto com os nove vereadores para a gente encaminhar isso a quem de direito ao Ministério do Trabalho a quem de direito for para a gente tentar manter o posto avançado do Ministério do Trabalho aqui em Valença primeiro eles não tinham custo nenhum quem pagava aluguel era a prefeitura e nós tivemos uma perda já significante que foi a perda da receita estadual que foi para a barra de Piraí daqui uns dias a gente não vai ter nada do estado nada do governo federal na cidade de Valença então a gente podia fazer um movimento juntos convidar o prefeito convidar as autoridades deputado federal doutor Luiz Antônio deputado estadual André os deputados que os vereadores conhecem e pedir para manter essa esse ministério esse braço esse posto avançado ali no beco do fórum e não me deixam cair em esquecimento o vereador dele porque isso é muito importante as audiências eram feitas aqui as carteiras de trabalho tiradas aqui agora a gente vai ter que ir para a barra de Piraí uma coisa que me preocupa muito e deixo aqui os vereadores cientes são as mudanças do nome de logradouro público e até mesmo os projetos de lei que dão o nome de logradouro público o que que acontece eu estive no setor de isolamento urbano hoje e eles estão muito preocupados com as nossas leis dando denominação a nome de logradouro público até mesmo alterando primeiro que a alteração de logradouro público tirando o nome e colocar o outro não é possível porque a alteração que foi feita na lei orgânica no artigo 285 e foi incluído o artigo a 285 a não permite mudança de nome de logradouro público e a gente está cometendo esse erro é um erro que é para a gente é chato porque nós somos de uma casa que precisamos andar o máximo possível correto e outra coisa dar nome de rua dentro de condomínio o condomínio é a rua que passa é um endereço só os blocos que são a referência de endereço não foi agora dentro da chacalé pentanha tem uma decisão judicial designando como servidão de pedestre colocado como nome de rua então eles querem fazer uma reunião conosco justamente não para nos ensinar eles não estão aqui para isso só para a gente se atentar o que fica achado para mim eu ter que ficar me posicionando sempre contra umas questões que a gente pode resolver aqui internamente a gente ficar muito atento tramita um projeto na casa que já recebeu o parecer favorável da comissão de justiça e está na comissão de serviço público com todo o respeito eu queria que o vereador estivesse presente e altera o nome da UBS de conservatório que foi ganhado o nome em 2017 e agora em 2021 eles querem mudar o nome para o saudoso do Dr. Fábio Antônio Dr. Fábio Jorge eu fui vereador com ele ele merece até que mudasse o nome da cidade valença para chamar cidade de tanta importância que esse senhor tinha para as mulheres para a Câmara um homem delicado mas a gente está tirando o nome de uma família que foi homenageada recentemente e vai ficar sentida com a retirada do nome deles para colocar um outro nome E se a nossa lei maior não permite... O que é a nossa lei maior? É a lei orgânica. A Constituição Federal diz uma coisa, a estadual outra, e a nossa lei que fala maior é a lei orgânica. Ela fala que não é permitido trocar nomes. Então, a gente vai ficar atento para essa questão e para a gente dar continuidade à nossa reunião. Eu peço mil desculpas aqui aos ex-presidentes, mas eu tive que, no momento oportuno, me posicionar contrário àquilo que vi. O vereador Davis posicionou a respeito do Hospital de Santa Isabel. Eu acho importante ajudar também, mas eu não vi nenhum movimento favorável à direção do hospital vir aqui na casa, igual o seu Magno fez. Eu acho importante isso. A gente vai tentar ajudar na medida do possível. Dando prosseguimento da reunião, faremos a chamada dos senhores vereadores para entrarmos na ordem do dia. Vereador... Ailton Batista. Bernardo Machado. Presente. Dave Nogueira. Eduardo Ávila. Presente. Eduardo Rank. Presente. Fabiane Vasconcelos, presente. Vereador Flávio Antônio. José Amaury Perreira. Vereador Paulo Celso Alves Pena. Vereador Pedro Graça. Vereador Saulo Correia. Vereador José Reinaldo Alves Pena. Presente. Está em primeira discussão o projeto de lei ordinária do vereador Eduardo Ávila, que cria no âmbito do município de Valença o dia municipal em memória às vítimas do Covid-19 e das outras providências. Em discussão, não havendo nenhum vereador queira discutir, fica marcada a segunda discussão e votação para o dia 17. Primeira discussão, projeto de lei ordinária 33, do vereador David Nogueira, que institui no âmbito do município de Valença o dia 12 de maio, como dia municipal do profissional de enfermagem. Em discussão, nenhum vereador queira discutir, fica marcada a segunda discussão para a próxima sessão, dia 17 do 8. Discussão e votação. Também está em discussão, primeira discussão, projeto de lei do vereador Bernardo Machado, que institui o calendário de eventos oficiais do município de Valença à semana municipal do profissional de educação física. Em discussão, não havendo nenhum vereador queira discutir, e fica marcada a segunda discussão e votação para o dia 17 do 8. Vereador Pedro. Senhor presidente, só pela ordem. Só queria, senhor presidente, a gente fazer aqui uma lembrança que a gente falou muito aqui de devolução de recursos que a Câmara encaminhou, que para ficar bem claro que essa casa, ela não devolve, ela não passa dinheiro para entidade nenhuma. essa casa, ela tem uma prerrogativa do presidente, quando há sobra de recursos, ela pode direcionar o executivo e esse fazer uma indicação para uma situação que é de prerrogativa do prefeito. Então as pessoas às vezes podem achar que a gente possa, aí vai um pede, outro pede, a gente não tem esse recurso. Senhor presidente, só queria até se puder esclarecer mais um pouquinho. Perfeito, eu vou deixar o momento oportuno, a gente vai, chama devolução antecipada. O mais importante para nós vereadores é a gente apoiar, apoiar a emenda impositiva. E será o, independente de qualquer vereador, todos eles terão um gasto determinado dentro do orçamento, e não dentro da secretaria, no orçamento. Nós vamos trabalhar para isso, agradecendo a todos, fica marcada uma reunião para terça-feira. E parabéns ao vereador David, pelo brilhante advogado que és, e boa sorte a todos. Está encerrada a sessão. Obrigada. Obrigado.